Boa tarde a todos. Iniciando a sessão deliberativa extraordinária, sessão dos breves comunicados, 4 de agosto de 2021. Declaro aberto os breves comunicados. Concedo a palavra por três minutos ao primeiro inscrito, deputado José Hildo Ramos, através do sistema. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa manifestação de hoje leva em consideração a pauta que a gente tem encontrado aqui no parlamento. Nós estamos em plena pandemia e nós estamos assistindo uma pauta destrutiva que não responde o caminho para nos livrar do desemprego, o caminho para nos livrar da fome, da falta de credibilidade de um governo meramente reativo. E essas reformas que têm vindo em tempo de pandemia estão destruindo o estado de bem-estar social, destruindo a democracia e retirando, inclusive, do parlamento suas prerrogativas. É o caso da medida provisória 1042, onde, através de normas infralegais, o presidente eleva por demais os seus poderes e passa a não depender do legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, para poder manobrar cargos e comissões na estrutura de governo dizendo que quer modernizar o Estado brasileiro. Talvez modernizar como modernizaram a Previdência, modernizar como modernizaram as relações no mundo do trabalho, retirando benefícios, retirando renda do mundo do trabalho. Um governo, como eu disse há pouco, reativo que não apresentou, depois de dois anos e sete meses, um plano de governo. Algo efetivo que retirasse o nosso país do que está acontecendo do ponto de vista da pandemia. Uma vergonha internacional. Uma campanha de vacinação que se arrasta e um presidente irresponsável, incompetente, omisso, que não comprou as vacinas que foram oferecidas em tempo. E o Brasil, hoje, está testemunhando quase 600 mil mortes. E se a vacina estivesse no seu tempo, provavelmente metade delas estariam conosco. Este é o momento do genocida pagar pelos seus erros, por sua incompetência e pelos seus ataques e arrobos autoritários. Fora Bolsonaro. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra a deputada Marília Reis, da tribuna. Deputado, vontade. Deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, a próxima oradora a participar desta fase de breves comunicados da sessão plenária de hoje. Boa tarde, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o público que nos ouve. Venho à tribuna hoje para falar sobre uma etapa dos desmontes que o governo Bolsonaro tem feito, aliás, que tem continuado a fazer os desmontes que iniciaram ainda no governo Temer, em relação à diminuição, à reparação das desigualdades sociais no Brasil. A gente sabe e se estudou que, há uns anos, o Nordeste era considerado região problema. E hoje a gente viu, a gente testemunhou que, com investimento, com política pública, o Nordeste consegue ser um grande polo de desenvolvimento. E nós vimos a região crescer sem precisar ficar à mercê das migalhas que caíam do Sul e do Sudeste. O Porto de Suape, o Porto de Pecém, poder ver as pessoas podendo produzir e consumir o que produziam. O Nordeste passou a crescer e mostrar que podia crescer até mais do que o Brasil. E a gente foi surpreendido, nós, lá de Pernambuco, semana passada, com a declaração do ministro Tarcísio Gomes, dizendo que simplesmente não ia fazer o ramal da transnordestina que liga Suape até a nossa ferrovia, dizendo que ia priorizar o Porto de Pecém. Não dá, não dá para tratar o Nordeste colocando os Estados para estar em guerra. Tem que se priorizar. E a justificativa é que não tem demanda para isso. Realmente, se continuar havendo desmonte, a perseguição aos Estados do Nordeste, como está havendo, a demanda vai diminuir cada vez mais, porque a economia do Brasil e do Nordeste vai diminuir também. Fora isso, nós estamos presenciando um abandono terrível daquelas obras que já eram para estar concluídas há muito tempo. Nós vimos um acidente acontecer lá em Serra Talhada porque um carro bateu num vagão de trem parado. Minha gente, não dá para aceitar esse tipo de política pública agora, em pleno ano de 2021, depois de a gente ter visto o que é possível ser feito. Por isso, nós de Pernambuco já nos reunimos, a bancada, independentemente de qual oração partidária, está unificada neste tema e nós vamos lutar para que a ferrovia transnordestina saia como deve sair. Foi uma das grandes lutas nos últimos anos de vida de meu avô Miguel Arraes e, com certeza, nós vamos conseguir concretizá-la. Queira ou não queira Bolsonaro, queiram ou não queiram aqueles que querem que o Nordeste continue ajoelhado, pedindo esmola ao país. O Nordeste é forte e unido vai conseguir superar essas adversidades e esse momento difícil. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Passa a palavra ao deputado Bibo Nunes, da tribuna. Grato, digníssimo presidente Eduardo Bismarck, nobres colegas, uma honra estar nesta tribuna. As ruas querem, a população quer, a lógica quer, a democracia exige. Queremos voto impresso auditável. Se nossas urnas são seguras, se nunca teve problema algum, por que não aprimorarmos nossas urnas? Esta é a lógica. Temos urnas de primeira geração, urnas dos anos 90, quando os hackers, os que querem burlar o sistema, estão com a tecnologia do século XXI. Por que ser contrários? Não entendo esta lógica. Desde criança, eu aprendi que democracia não tem preço. Dizer que é caro, urnas auditáveis, sem fundamento, 2 bilhões é nada, num momento em que se pede quase 6 bilhões para o fundo eleitoral. O bom senso exige, e ainda mais. O presidente do PSI é, senhor Barroso, não tem nada que estar opinando ou tentando influenciar na votação ou na legislação. Quem legisla é essa casa. Senhor ministro Barroso, O senhor tem que cumprir, seguir o que nós aqui decidimos. E não cabe ao senhor opinar ou tentar influenciar. Respeite os poderes. Vamos respeitar para sermos respeitados. O senhor não vai influenciar em nada. Estaremos votando na comissão especial. A possibilidade de vitória aumentou bastante nas últimas 24 horas, porque a voz das ruas estão ecoando nesta casa. O bom senso é o mínimo. As urnas são confiáveis? São, que bom. Só que são dos anos 90. Por que não? Por que não querer aprimorar a democracia e a segurança? Quando eu vejo pessoas contrárias à segurança das urnas, aí eu começo a desconfiar. Aí eu começo a desconfiar. Por que não aprimorar? É um democrata? Vamos dar segurança? São milhões de brasileiros pedindo voto impresso auditável. Por que ser contrário? Contra uma democracia segura? Aí eu começo a desconfiar. Mas a democracia vai vencer, vai imperar com voto impresso auditável já. grato, digníssimo presidente. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Hélder Salomão através do sistema. Não se encontra no momento no sistema. Convido, então, a deputada Perpétua Almeida aqui do plenário. Você está acompanhando pela Rádio Câmara e TV Câmara a fase de breves comunicados da sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados. Nesta fase, as deputadas e deputados dispõem de até três minutos para seus pronunciamentos. Na tribuna, a deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre. Sr. Presidente, colegas parlamentares, população que nos escuta. As urnas eletrônicas no Brasil existem desde 1996. Portanto, há 25 anos, os brasileiros elegem os presidentes da República, os governadores, os senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. há 25 anos. E nunca, nunca, nesses 25 anos, desde a existência da urna eletrônica, se tem um único indício de fraude. A urna eletrônica no Brasil nunca foi fraudada. Quem tenta confundir a opinião pública, como faz o presidente Bolsonaro, faz de forma irresponsável. responsável. Agora, o presidente Bolsonaro, com medo de perder uma eleição, já tenta plantar na cabeça das pessoas que a urna eletrônica não é segura. Ora, o mesmo discurso que Bolsonaro diz aqui contra a urna eletrônica, o Trump disse nos Estados Unidos contra o voto impresso que tem em alguns estados americanos. essa cambada, e assim eu vou me referir, esta cambada não está preocupada se o voto é impresso ou se o voto é eletrônico. Estão preocupados em destronar a democracia do jeito que tentou o Trump, botando seus capangas para invadir o Congresso americano. Bolsonaro prepara seus capangas aqui para ir em contra a democracia, para ir em contra o sistema eleitoral brasileiro, um dos mais seguros e elogiados no mundo. Ora, o presidente da República chega a ficar duas horas numa live mentindo e é preciso o presidente do TSE estar nas redes sociais desmentindo o presidente da República. Portanto, eu quero prestar aqui a minha solidariedade ao ministro Barroso, que não precisa, com certeza, da minha solidariedade, porque deve ter a consciência limpa de quem cumpre a Constituição. Mas é que os ataques do presidente Bolsonaro ao presidente do superior eleitoral são tão baixos e tão absurdos que este parlamento não pode se calar. Portanto, aqueles que buscam desinformar a sociedade brasileira plantando dúvidas sobre o voto eletrônico, ele elegeu Bolsonaro todas as vezes aqui nos últimos 25 anos. Ele elegeu Bolsonaro presidente da República e elegeu por duas vezes FHC, Lula e Dilma e todos nós. Se este parlamento aceitar calado o chaveco do presidente Bolsonaro à democracia, nós não merecemos estar aqui. Nós não podemos nos calar frente a isso. É preciso enfrentar esse debate. Vai ter eleição sim em 2022, vai ter eleição no sistema eletrônico porque esse parlamento aqui tem gente séria que está preocupado em garantir a democracia. Muito obrigada, seu presidente. Obrigado, deputada. Convido para fazer uso da palavra a deputada Alê Silva através do sistema. Boa tarde, excelência. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Brasil. Brasil, só fazendo um esclarecimento a nobre colega que me antecedeu que capanga é quem chama. Está ok? Outro detalhe, essa pauta do voto auditável deveria ser uma pauta nacional e de interesse de todos os partidos e de todos os políticos, independentemente dele ser da direita, da esquerda, de ser da base do governo ou da oposição. afinal de contas, transparência e segurança no processo eleitoral deveria ser de interesse de todos e há de ser um direito de todos. É o reforço da nossa democracia. Aliás, democracia, até onde eu sei, é a vontade popular expressada pela maioria e essa grande maioria nós vimos acontecer no último final de semana em que quase todas as capitais do Brasil tivemos ali manifestações pedindo voto auditável, tivemos várias cidades do interior fazendo o mesmo pedido. Isso é, o cidadão ele quer ter a certeza que aquele voto que ele digitou na tecla é o mesmo voto que foi expelido por aquela urna logo depois a fim de contabilizar os números. Faço aqui aliás, deixo aqui o meu repúdio às colocações do senhor ministro do STF por causa desse inquérito inconstitucional. Juiz não abre inquérito. Isso diz a nossa Constituição. E por falar em Constituição, ai que saudades daquela Constituição Federal que eu estudei no meu primeiro ano de direito lá nos anos 90. era uma Constituição limpa, era uma Constituição que nós tínhamos dela interpretada e ilustrada, mas não tínhamos essa mesma Constituição dilacerada como acontece agora pelos órgãos que deveriam protegê-la. Então, segurança, transparência no processo eleitoral, lisura e independência dos poderes é que o povo pede, é que o povo clama e eles sabem que podem contar comigo aqui nesse Parlamento para fazer essa defesa. E mais uma vez venho aqui em público agradecer ao nosso presidente Bolsonaro pelas políticas públicas que está sendo alcançada por todos os rincões de Minas Gerais. Os mineiros de bem te agradecem, presidente, por cada vez mais o senhor estar aqui acolhendo as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes que o senhor está atendendo através de cestas básicas, através do auxílio emergencial. O povo mineiro de bem te ama e o povo mineiro de bem está do seu lado. Obrigada. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Carlos Jordi, da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu ouvi aqui uma deputada de oposição falando que nossas urnas são infraudáveis, que nunca houve fraude no Brasil. Ela não tem como ter essa certeza. ela não tem como falar com tanta convicção a respeito desse tema, porque as nossas urnas são inauditáveis. Nossas urnas são inacessíveis para aqueles que não fazem parte da cúpula do TSE. Quem faz a contagem hoje dos votos são os técnicos do TSE, de forma velada. e ela ainda disse que o Parlamento, a Câmara dos Deputados não pode aceitar os chavecos que o presidente tem feito com a democracia. Quem tem feito chavecos com a democracia é o ministro Barroso, que de forma militante tem feito interferências na Câmara dos Deputados, não bastasse as usurpações de competências que faz com o Legislativo e com o Executivo tem se miscuindo aqui nas decisões dos parlamentares frente às votações e sobretudo em especial a votação do voto impresso que ocorre agora na Comissão Especial e que vai ocorrer amanhã fazendo suas tratativas suas reuniões espúrias com líderes partidários para convencê-los a mudar de voto e votar contrariamente a essa PEC que vem para aprimorar o nosso sistema eleitoral não é o papel de um magistrado não é o papel de um ministro está fazendo esse tipo de movimento vergonhoso aliás a quem interessa não poder aprimorar o sistema eleitoral porque se dizem que hoje ele funciona o voto impresso vem para aprimorá-lo ele vai permanecer eletrônico e vai dar um voto impresso não para o eleitor levar para casa mas sim para poder fazer auditoria para fazer maior contabilidade após pública para que todos possam ter acesso a essa contagem a quem interessa usar urnas de primeira geração que são só utilizadas no Brasil Bangladesh e botão e me causa muita estranheza esse tipo de intenção dos nossos ministros em estar fazendo esse movimento contra o voto impresso e mais do que isso estão atacando a figura do presidente da república porque desde o momento que o presidente ele questiona a lisura das nossas urnas e isso é democrático isso está dentro das quatro linhas da constituição eu posso questionar a lisura e o que está acontecendo nas atuais urnas eles começam agora a fazer um inquérito para apurar cometimento de crime a partir do presidente da república ou seja não bastasse não bastasse fazer esse trabalho de militantes contra o voto impresso para influenciar a câmara dos deputados usurpando nossas competências agora também querem fazer um inquérito inconstitucional porque ministros o judiciário não pode abrir inquéritos para concluir presidente porque isso não é papel do judiciário ferindo o nosso sistema acusatório e aliás trago aqui o parágrafo único do artigo primeiro da constituição que fala que todo poder emana do povo que o exerce pelos seus representantes eleitos e diretamente nos termos desta constituição ministro não é eleito e não é também uma representatividade feita da população para exercer sua democracia obrigado deputado convido para fazer uso da palavra que estava em deslocamento ao plenário o deputado Helder Salomão da tribuna deputado deputado Helder Salomão do PT do Espírito Santo senhor presidente deputado Eduardo Bismarck quero agradecer que eu estava na comissão de direitos humanos e chegou a minha vez e eu estava ainda fazendo um pronunciamento na comissão então agradeço muito pela oportunidade saudar todos os parlamentares presentes estou vendo aqui nossa deputada Benedita da Silva deputado Célio Moura deputado Marília Arraes presentes aqui no plenário e a todos que nos acompanham pelo sistema virtual de deliberação híbrida da Câmara Federal eu quero nesta oportunidade manifestar minha preocupação o Brasil está vivendo uma crise econômica muito grande que faz crescer a crise social 15 milhões de desempregados mais 7 ou 8 milhões de desalentados mais de 557 mil pessoas já morreram por causa da falta da vacina e por causa da inoperância do governo federal muitos problemas de toda a ordem aumento nos preços e o governo federal está transformando o Brasil num debate sobre voto impresso ou urna eletrônica é absurdo o que o governo faz é de uma insensibilidade de uma prática genocida que vira as costas para o povo brasileiro as urnas eletrônicas são modelo para o mundo são auditáveis elas não são conectadas à internet portanto não há possibilidade de hackear uma urna eletrônica como tem defendido os apoiadores do presidente da república eu não ouço o presidente da república falar em geração de emprego ouço falar em vacina quando o tema é propina e superfaturamento é lamentável que nós estejamos num momento tão grave e o presidente da república use o seu tempo para juntar os apoiadores para passear de motocicleta nos fins de semana e transformar inclusive agora os apoiadores do presidente ligam para os nossos celulares para exigir que nós votemos a favor de voto impresso isso é absurdo o presidente da república deveria gastar a sua energia e o seu tempo para gerar emprego para o nosso povo para colocar a vacina nas unidades de saúde desse país o sistema único de saúde do nosso país é um exemplo para o mundo nós temos expertise em vacinação mas não senhor presidente mais 30 segundos para concluir mas não o presidente usa o precioso tempo para insuflar a sua base e seus apoiadores com temas que não interessam ao povo brasileiro e aliás diga-se de passagem que é o voto impresso para tumultuar o processo eleitoral no Brasil como aconteceu nos Estados Unidos nós queremos eleições limpas queremos eleições democráticas e queremos vacina e queremos para o nosso povo muito obrigado senhor presidente espero que o povo brasileiro entenda entenda que o que nós estamos vivendo no nosso país é uma tentativa de tirar do centro do debate os principais problemas eu queria estar recebendo telefonemas da base do presidente para gerar emprego para ter mais vacina e para melhorar a vida do nosso povo muito obrigado obrigado deputado convido para fazer uso da palavra através do sistema deputado Valmi Assunção não se encontra no sistema portanto da tribuna deputada Benedita da Silva deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro a próxima oradora na tribuna a próxima a participar dos breves comunicados deputados o ministro da comunicação Fábio Faria está mentindo para o povo brasileiro mentindo quando ele diz que é necessária a privatização dos correios que vai ganhar mais eficiência ele disse inclusive que agilidade que terão e pontualidade agora imagine a privatização dos correios vai trazer mais desemprego vai trazer um serviço postal muito mais caro e não vai chegar até onde os correios tem chegado acho que a iniciativa privada nesse caso vai fazer isso não vai mesmo e junta-se o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes continuando a mentir dizendo que se não privatizar realmente os correios vai ser um caos na economia brasileira ora gente que coisa é essa que caos que vai ser já está um caos porque eles estão fazendo esse caos e que eles estão utilizando o dinheiro público para propagar mentiras e entregar e vender o patrimônio brasileiro é isso que está acontecendo a outra questão que nós estamos aqui a denunciar o tempo inteiro é essa história que interesse de ter realmente esse voto impresso nem a gente eu conheço este modelo nós temos hoje o mais moderno e seguro que insistência é essa nesse tipo de voto não eles querem é colocar na mão de cada um como fazem e na mesa as cédulas somem e eles já saem de casa com o voto e vão saber se votaram ou não votaram neles isso é coisa de coronelismo antigo nesse país e que através da urna eletrônica nós acabamos com isso é preciso que esse governo tome juízo e faça com que a população brasileira passe a ter a segurança alimentar que não fique sem emprego que não fique sem saúde mas vacina acelera essa vacina vacina no braço comida no prato é isso que nós queremos desse governo e não esse governo fazer o que ele está fazendo com a população brasileira o ministro da comunicação mente junto com Paulo Guedes junto com o governo federal senhor presidente faço nesse momento é eu quero externar os meus sentimentos aos familiares amigos e amigas de Francisco Vefó que nos deixou no último domingo aos 84 anos de idade Francisco Vefó foi um dos fundadores do partido dos trabalhadores ele um doutor em ciências sociais pela USP foi também um ministro da cultura do governo Fernando Henrique na sua época então no audiovisual e por isso eu quero externar aqui os meus sentimentos aos seus familiares lembrando que esse motivo é um motivo importante e sério reconhecer num brasileiro não só em vida como também na morte os seus feitos deixado e o audiovisual é uma das marcas dele peço meu pronunciamento divulgado no meio de comunicação obrigado obrigado deputado convido para fazer uso da palavra deputado Heitor Freire não encontra não se encontra no sistema nem em plenário convido então da tribuna para fazer uso da palavra deputado coronel Tadeu Obrigado senhor presidente boa tarde para todos os colegas parlamentares mais uma vez eu vou repetir o mesmo discurso de ontem primeiro senhor presidente peço que esse pronunciamento seja colocado nos canais de comunicação da nossa câmara dos deputados senhores brasileiros amanhã será um dia diferenciado na vida política de todos nós está marcado para a parte da tarde provavelmente às 14 horas a votação do parecer do deputado Felipe Barros da PEC 135 que é o voto impresso e auditável de autoria da minha colega de partido deputada federal Bia Kicis é muito importante que nós aprovemos esse projeto que nós levemos esse projeto à frente para termos a transparência necessária que o povo tanto está pedindo nas urnas não é desconhecido de ninguém que a população anda muito desconfiada também não é desconhecido de ninguém que lá atrás alguns anos atrás muitos políticos foram favoráveis a esse projeto e isso se faz com eco nos dias de hoje há uma desconfiança isso é real isso é claro infelizmente nós não pudemos fazer um referendo para saber se a população quer ou não quer o voto impresso esse deveria ter sido o caminho fazer um referendo um plebiscito mas consultar a população olha a alternativa foi encontrada pela deputada federal Bia Kicis que conseguiu as assinaturas necessárias para que esse projeto de emenda constitucional andasse dentro da Câmara dos Deputados e amanhã praticamente nós fechamos um dos capítulos um dos principais capítulos que é aprovar o parecer na comissão especial e trazer imediatamente para o plenário da Câmara dos Deputados e conseguir 308 votos por duas vezes deputados federais senadores federais olhem para o que está acontecendo nas ruas prestem atenção na voz do povo prestem atenção o que o povo está querendo pois se nós estamos aqui embutidos de uma missão parlamentar nós estamos aqui porque o povo nos colocou o povo nos queria aqui para que aqui fosse feito aquilo que o povo deseja o povo quer o povo precisa do voto impresso e auditável o povo precisa de transparência nessas eleições aliás em todas um jogo muito simples é fácil demais não custará tanto dinheiro ser assim eu tenho certeza que o povo aprovará todo o orçamento que for necessário para dar essa transparência nas eleições de 2022 2024 e assim por diante obrigado senhor presidente obrigado deputado convido para fazer uso da palavra deputado Henrique Fontana pelo sistema presidente Eduardo Bismarck senhoras e senhores deputados deputadas e o povo brasileiro que nos acompanha eu quero responder deputada Rosa Neide ao colega que me antecedeu deputado coronel Tadeu o povo brasileiro quer sim emprego quer sim um governo decente precisa de vacinas quer um governo que proteja o meio ambiente do país deputado Tato quer um governo que garanta salários melhores o povo brasileiro já tem um sistema eleitoral extremamente seguro o povo brasileiro já tem deputado João Daniel um sistema eleitoral que elegeu diferentes presidentes e que é um sistema totalmente auditável pode inclusive ampliar as auditorias sobre esse sistema eletrônico e digital e o povo brasileiro infelizmente já teve muita fraude eleitoral no tempo que o voto era impresso aí sim existia muita fraude eleitoral e as fraudes foram progressivamente diminuindo e sendo combatidas com o nosso sistema eletrônico mas Bolsonaro não está fazendo um debate técnico sobre a segurança da urna eletrônica ou não Bolsonaro está construindo um debate político ele procura incutir numa parte da população brasileira a desconfiança contra o processo eleitoral para desestruturar a democracia brasileira e este é o crime que ele está cometendo o crime de instabilizar as instituições do nosso país e é por isto que o inquérito aberto tanto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as fake news como pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar o conjunto de atos criminosos que o presidente está promovendo para gerar desconfiança gerar instabilidade gerar insegurança na democracia brasileira precisam ser investigados e ele evidentemente deve ser punido por esses crimes aliás a Câmara Federal do Brasil está infelizmente se ausentando do inquérito que deveria abrir para investigar os mais de 120 pedidos de impeachment onde existem dezenas de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente na minha avaliação presidente Arthur Lira pare de blindar Bolsonaro entregue ao plenário a decisão sobre abrir ou não o processo de impeachment a ampla maioria do povo brasileiro quer a abertura do processo de impeachment e eu peço 30 segundos para concluir presidente porque eu tenho dito em alguns debates deputado que se o voto no Brasil hoje fosse impresso Bolsonaro estaria pedindo voto eletrônico como é eletrônico ele pede o impresso porque na verdade ele está sentindo que vai perder a eleição e ele quer tumultuar a eleição ele quer tumultuar a democracia como fez Trump nos Estados Unidos e por isto eu trabalharei pela manutenção do sistema eletrônico atual obrigado deputado por favor deputado general Peternelli não se encontra no sistema nem no plenário deputado Nilton Tato através do sistema senhor presidente senhoras e senhores deputados ontem assessoria de comunicação da liderança do PT na Câmara publicou uma matéria em que trazia a fala de vários parlamentares do partido aqui no plenário citando inclusive o meu discurso de ontem e a conclusão do texto era que nessa volta do recesso a Câmara parecia distante da realidade do país e de costas virada para o povo brasileiro que sofre que sofre com a ausência de governo falta de emprego renda e lutando para não morrer de covid-19 realmente ontem isso foi comprovado a maioria da Câmara está comprometido com impunidade com a criminalidade e a destruição das relações reguladas entre as pessoas que vivem no campo como vimos na aprovação do projeto de lei 2633 que sobe o eufemismo de regularização fundiária promove a legalização do crime de grilagem no país no dia em que o presidente da COP26 a cúpula das nações unidas para o clima se reúne com o ministro do meio ambiente o recado que deixamos para ele é que mesmo diante de escândalos de corrupção envolvendo figuras do governo na área ambiental desmatamento e queimadas recorde o crime compensa no Brasil principalmente os grandes ladrões de terras públicas do país como sempre o nome limpo e o trabalho árduo de milhões de trabalhadores do campo em especial os da agricultura familiar foi usado por um setor aqui do congresso para aprovar uma lei sinalizando que o crime compensa como cansamos de explicar aqui para os pequenos proprietários de terras ocupantes de terras públicas já há legislação e política pública do estado para regularização da situação fundiária deles o que não temos é vontade política é compromisso do governo porque destruiu o INCRA o que vimos aqui ontem foi um estelionato político para concluir prejuízo é incalculável caso o senado não modifique os problemas do que foi aprovado aqui ontem e não se trata apenas do projeto 2633 é um combo de projetos em série que fragilizam a capacidade do estado fiscalizar amplia os conflitos no campo e fortalece o poder de quem já manda muito como no caso do afrouxamento do licenciamento ambiental da estrada parque e em breve o que querem trazer aqui como o pacote do veneno nossa luta seguirá adiante por um Brasil mais justo e sustentável a despeito das batalhas que estamos perdendo aqui para a força do poder econômico presidente gostaria que fosse divulgado na voz do Brasil e nos outros meios da casa obrigado deputado com a palavra o deputado Marcon não está no sistema está no plenário deputado Marcon do PT do Rio Grande do Sul na tribuna você está acompanhando a fase de breves comunicados da sessão plenária virtual de hoje quero aqui falar hoje sobre dois assuntos eu apresentei nesta casa projeto de lei 2064 para 2021 e com mais 41 nobres deputados da minha bancada projeto que vem um meio de fomentar as Amei a micro e a pequena empresa quem está no simples brasileiro nível nacional esse setor foi o setor que mais perdeu nesta crise crise da pandemia crise econômica e crise política na grande Porto Alegre os números são assustador mais de 90 estabelecimentos fecharam nesse um ano e meio e o projeto programa que o governo federal lançou para o NAMP primeiro lugar que ninguém tem acesso segundo lugar é que o juro é muito alto nós precisamos olhar para esse setor com a riqueza que o Brasil que o Brasil o Brasil é um país rico o Brasil é um país que tem dinheiro só que quando quer para olhar para os pequenos o governo vira as costas e o meu projeto que nós apresentamos aqui é juros zero juros zero 10 anos 10 anos para pagar 3 anos de carência e quem paga as parcelas tem um prêmio um subsídio nas parcelas de 20 a 30% e aí nós podemos gerar emprego nós podemos restabelecer aumento da economia nesse país por isso que eu peço e já tem vários deputados que vieram conversar com a gente o apoio desta casa da mesa do presidente desta casa para colocar em votação segundo o assunto que vem aqui é assustador o Brasil tem 104 agências executivas do INSS em todo o Brasil desta 104 agências três só três era administrada por negro lá em Porto Alegre que atendia Porto Alegre e Viamão era um desses filiado a nenhum partido agora semana retrasada recebeu o convite depois de quatro anos e meio trabalhando nessa agência fazendo um excelente trabalho foi demitido foi demitido porque não quis assinar ficha de nenhum partido da base desse governo e a outra eu não acredito espero que não seja isso será que foi demitido porque era negro será que o meu repúdio esta perseguição a este funcionário público e é por isso também que nós somos contra a PEC 32 porque a PEC 32 é para terminar com o serviço público é para terminar com aqueles que atendem a população igual a este trabalhador a este trabalhador do INSS lá no nosso estado do Rio Grande do Sul que foi demitido nosso repúdio e também a PEC não pode ser aprovada funcionário público é para atender a população e não cada um que se elege querer colocar os dele para não trabalhar para o povo geral muito obrigado gostaria de colocar os dois discursos os dois discursos presidente na voz do Brasil obrigado deputado convido a fazer uso da palavra deputada professora Rosa Neide através do sistema antes deputada professora Rosa Neide só duas questões aqui primeiro pedir aos meios de comunicação da casa a pedido da deputada Marília Reis que o seu pronunciamento possa ser divulgado na voz do Brasil nos meios de comunicação da casa e pedindo a gentileza ainda da deputada professora Rosa Neide nós estamos aqui com o deputado Charles Fernandes aqui diretamente no plenário que está acompanhado de um prefeito vai fazer o registro do seu pronunciamento da tribuna aqui da casa um momentinho deputado desculpa obrigado novo presidente Eduardo Bismarck prazer mais uma vez falar aqui com o trabalho conduzido e por vossa excelência obrigado pela oportunidade e fazer um relato presidente que hoje aqui em Brasília nós estamos recebendo aqui mais de 80 prefeitos da Bahia através do nosso presidente Zé Cocá que é o presidente da União dos Prefeitos da Bahia prefeito da cidade de Jequié e que está fazendo esse grande encontro para debatermos assuntos de interesse dos nossos municípios aqui conosco está também fazendo parte o prefeito da cidade de Guajaru prefeito Gilvan mais conhecido como Galego que vem fazendo um excelente trabalho naquela cidade nesses seis meses de administração mas um município pequeno com muitas dificuldades e nós estamos precisando e precisando muito de mudanças importantes na distribuição na redistribuição do bolo orçamentário do nosso país não é possível que a União fica com quase 70% que tudo que se arrecada nesse país e os municípios com 0.6 0.8 1% do FPM não tem a condição de tocar seus mínimos programas que tem na sua cidade e esse prefeito que está aqui o Gilvan o Galego está passando como tantos outros prefeitos da Bahia e do Brasil passando enormes dificuldades com relação às alíquotas do INSS os repasse do FPM que nós precisamos ainda votar esse ano mais 1% que ficou de votar no final do ano passado para o mês de setembro então uma grande identificação por parte de todos os prefeitos do Brasil especialmente da maioria das prefeituras as prefeituras menores que não tem a condição de estar atendendo aí seus municípios portanto quero aqui parabenizar o novo prefeito por esse belíssimo trabalho que vem fazendo na cidade de Guajaru toda a sua equipe agradeço o novo presidente Eduardo Bismarck a vossa excelência por essa oportunidade nós estamos indo ali agora para a sede da CNM junto com mais de 80 prefeitos da Bahia para nos reunirmos com outros deputados outros colegas deputados federais para que possamos traçar metas de interesse dos nossos municípios muito obrigado vossa excelência obrigado deputado e boa sorte aí na missão dessa pauta municipalista tão importante para Bahia e para o Brasil com a palavra através do sistema deputada professora Rosa Neide seu presidente e demais parlamentares que nos acompanham nesta sessão nós estamos em pleno agosto lilás um agosto lilás criado para o combate à violência doméstica contra as mulheres nós somos o quinto país do mundo que mais as mulheres são agredidas isso é muito triste viver num país que tem uma das melhores legislações de proteção à mulher em contrapartida mulheres morrem a cada minuto no Brasil mulheres são agredidas são atacadas e esse parlamento tem trabalhado muito mas nós temos que trabalhar muito mais para que as mulheres realmente tenham o seu lugar e possam viver livremente em segurança quero nesta oportunidade também parabenizar as mulheres que se destacam pelo Brasil nestas Olimpíadas aqui parabenizando Ana Marcela Rebeca Andrade Martini Grael Calena Mayra Guiá Laura e Luísa Beatriz entre todas as mulheres dos esportes coletivos aquelas que não foram medalhistas mas estão Tóquio representando as mulheres do Brasil e todas as mulheres que hoje é quase paridade na disputa então o presidente brasileiro ao assumir diz que ele deu uma fraquejada e teve uma filha então sempre desmereceu o papel da mulher então nesse sentido as mulheres com muita altivez ergueram a cabeça em todos os lugares as mulheres estão presentes fazendo a diferença naquilo que convém à população brasileira somos 52% de toda a população só somos 15% do parlamento precisamos avançar muito mais precisamos ter lugar determinado de mulheres mas nos orgulhamos muito do que as mulheres fazem no Brasil em todas as instâncias que as mulheres ocupam portanto ser mulher está em Tóquio está no Brasil está nas pequenas cidades está no legislativo está à frente do trabalho faz com que homens também sérios que carregam as bandeiras feministas nos ajudam a crescer parabéns às nossas atletas parabéns a todas as mulheres e homens que neste agosto Lilás faz a luta para que as mulheres deixem de ser agredidas no dia a dia para que a gente tenha paz para que a gente tenha os parceiros lado a lado para que a gente viva em comunhão mulheres determinadas mulheres ocupando espaço mulheres vivas e com dignidade mulheres criando filhos e filhas todos tendo direitos iguais perante a lei é isso que nós queremos porque o lugar da mulher é onde ela quiser e neste agosto Lilás convido os homens desta casa e todas as mulheres que mãos dadas vamos nos salvar vamos nos humanizar não é mais tempo de ficarmos olhando do lado e vermos mulheres agredidas e o silêncio perpetuando que esta casa que já deu tanta contribuição à legislação brasileira continue avançando no sentido de garantir o direito das mulheres muito obrigada seu presidente que a gente possa ter um belíssimo mês de agosto em defesa das mulheres e com isso a gente conta com o senhor e com os demais parlamentares desta casa que sempre estiveram fazendo o melhor na nossa legislação respeitando as mulheres obrigado deputada convido para fazer uso da palavra o deputado paulão senhor presidente queria cumprimentá-lo cumprimentar a todos e já pedi que seja divulgado no meio de comunicação o meu pronunciamento senhor presidente eu estava lendo hoje na UOL na Folha de São Paulo o encontro que teve entre o ministro brigadeiro da aeronáutica o ministro Gilmar Mendes e o ministro da aeronáutica ele nega que vai encaminhar qualquer aventura de golpe ele que num passado recente tinha feito inclusive uma nota eu diria contrária ao Estado Democrático isso é fundamental porque a gente percebe o processo de muita ansiedade desse genocida que está no poder e seus áudios fazendo defesa do voto impresso mas não é a questão do voto impresso que está em jogo o que está em jogo é o conflito Carlos que é a raiz do fascismo é a raiz do fascismo o Bolsonaro ele já tem clareza que no processo ele vai ser votado nas urnas pelo Lula e a sociedade está compreendendo isso então ele tem que criar um discurso uma narrativa para dizer que o caminho vai ser o voto impresso o voto impresso é o recibo para votar o coronelismo do passado para comprovar que você votou para o poder econômico o voto impresso é para atender os anseios dos milicianos isso é muito grave nessa situação e é por isso com muita serenidade essa casa compreende e possivelmente a gente vai derrotar já na comissão especial e antes de chegar no plenário isso é fundamental e a gente não pode embarcar em aventura contra a democracia eu lamento que meu conterrâneo meu colega vereador deputado estadual que foi com ele deputado Artulira ele não está tendo a coragem democrática de pautar o processo de impedimento como ocorreu com o Rodrigo Maia que acovardou-se também Rodrigo Maia assentou em vários processos de impedimento e não está sendo diferente agora indo de contramão da história a gente está inclusive com a nova cepa do coronavírus que está atacando o Japão se a gente tivesse um presidente com estatura política a preocupação dele era essa afinal de contas a gente já teve mais de 500 mil mortes que antes era estatística e hoje infelizmente são nós é isso seu presidente viva a democracia obrigado obrigado deputado convido fazer uso da palavra através do sistema deputado João Daniel muito obrigado essa atitude emprego emprego para a população crédito para as pequenas e médias empresas e a retomada de um Brasil seguro livre da covid com um governo que tenha vergonha respeito ame a vida e não a destruição Bolsonaro odeia a democracia e sabe que se for termos eleições justas e democráticas um presidente que não tem coragem de ir para um debate será derrotado e ele hoje só é presidente porque houve um golpe legalizado no Brasil que retiraram o presidente Lula da disputa eleitoral por conta de um processo criminoso feito por o juiz Sérgio Moro e os procuradores nosso repúdio não podemos deixar esta mudança atrasada arcaica e eu diria antidemocrática segundo o senhor presidente eu queria saudar e queria parabenizar toda a militância da Via Campesina Internacional e Nacional em especial ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra no último dia 25 de julho dia do trabalhador rural que foi comemorado em todo o Brasil com ações solidárias em Sergipe dia 24 de julho mais de 100 toneladas de alimentos foram doadas a população da periferia a entidades assistenciais que vieram de todo o estado de Sergipe a militância aos assentados aos acampados a direção e a militância do MST Sergipe como do MPA como do MCP meus parabéns são gestos de grandeza de homens e mulheres que na hora da dificuldade levantam a qualidade mais importante de um ser humano que é a solidariedade estamos acompanhando a situação que hoje vive o povo brasileiro a volta da miséria da fome escancarada na estrada obrigado deputado convido para fazer uso da palavra o deputado Pompeu de Matos senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu quero aqui fazer um apelo a mesa diretora da Câmara dos Deputados para que coloque em votação o projeto de lei 4178 de 2015 da minha autoria que prevê presidente que o assegurado ou seja assegurar ao aposentado a volta de assegurar ao aposentado que possa receber o auxílio doença quando voltar a trabalhar mesmo depois de aposentado é algo assim injusto presidente o cidadão se aposentar voltar a trabalhar contribuir com o INSS e não ter o direito de auxílio doença quando ficar doente ou auxílio acidente do trabalho estima-se que mais de 3 milhões de aposentados continuam trabalhando sem ter direito a receber auxílio doença em caso de acidente de trabalho ou mesmo em caso de doença somente o aposentado que consegue uma sentença judicial é que recebe esse benefício ou seja recebe a aposentadoria e o auxílio doença o auxílio acidente de trabalho a justiça é que tem que dar porque a lei não permite a lei 9.528 de 97 que está em vigor impede que o benefício do auxílio acidente seja pago em conjunto com o auxílio da aposentadoria esses benefícios não podem ser concedidos se eles foram se a aposentadoria entrou em vigor depois da doença dessa maneira presidente a possibilidade de acumulação do auxílio acidente com proventos de aposentadoria requer uma nova legislação e é essa legislação que eu estou propondo para que o aposentado veja bem que trabalha voltou a trabalhar ele continua contribuindo ele está contribuindo para o INSS no entanto não tem direito nenhum ele não vai ter uma nova aposentadoria e se ficar doente não recebe nada e se tiver um acidente de trabalho nem pode ter uma licença remunerada por conta de um acidente de trabalho é por isso que o projeto objetivo é garantir o assegurado que está aposentado que voltar a exercer atividade laborativa que contribua para o INSS tenha esse direito recuperado o projeto é importante presidente porque ele faz justiça dando auxílio doença aquele que merece garantindo que esse auxílio doença acumulado com a aposentadoria não ultrapasse o teto da previdência por isso é algo muito correto muito justo para quem é aposentado voltou a trabalhar voltou a contribuir ele tem direito ao auxílio doença o auxílio se dentro de trabalho muito obrigado obrigado deputado convido para fazer uso da palavra deputado padre João através do sistema senhor presidente colegas deputados eu tenho sempre evitado fazer discurso que cunha um aspecto um pouco religioso aqui mas hoje a igreja católica celebra o dia do padre dia do paro eu quero e todo mês de agosto eu celebrar a vocação primeiro domingo vocação sacerdotal depois a vocação do pai dia dos pais e por que que eu quero trazer presidente porque inspirado no Papa Francisco na CNBB muitos padres tem essa sensibilidade o verdadeiro pastor que cuida do seu rebanho o pastor que cuida do seu rebanho está sempre se ocupando se está com fome se está doente se tem abrigo todos os cuidados então o que celebrou o dia de hoje é entendemos que de fato coloca o evangelho em prática e que nas ações do cotidiano seja uma expressão de verdadeiro pastor e quem cuida porque lamentavelmente presidente nós estamos vivendo numa situação que temos mais de 20 milhões de brasileiros passando fome e o governo é insensível a essa realidade muitos que estão foram despejados despejados em plena pandemia e que estão no relento no frio então não tem sensibilidade do governo e ainda esses cuidados da fome são doentes dos que passam o frio tem sido uma expressão de solidariedade de caridade é lamentável por isso total refúgio a esse governo insensível insensível não tem sensibilidade em relação às mortes aos lutos que milhares e milhares de famílias vem enfrentando e ainda não tem sensibilidade em relação à fome do nosso povo ao desempregado ao desempregado ainda bem que contamos hoje com muitos pastores que tem essa sensibilidade é verdade que temos alguns padres também insensíveis e é triste mas ele nega o ser pastor nega o ser cristão nega o ser evangélico a nossa saudação nosso abraço a todos os padres que a exemplo de Cristo tem sido bom pastor cuida nas ovelhas e aqui o papel que cada um que se termina cristão que possa através de cada voto ter um voto a favor da vida para concluir deputado a dignidade do ser humano cada um como chefe enquanto parlamentar que eu concluo é uma ação que tem uma reprodução para o Brasil inteiro na vida de milhões de brasileiros para concluir deputado que dê repercussão da minha fala na voz do Brasil e nos outros veículos obrigado porque já tinha ultrapassado um tempo um pouquinho mas eu dei liberdade para o vossa excelência concluir aí o pensamento a convidada aqui da tribuna o deputado Alencar Santana Braga obrigado presidente cumprimentar colegas deputados deputadas servidores todos que nos acompanham olha o argumento central dos governos quando querem privatizar uma empresa pública normalmente é que ela dá prejuízo batem 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 desmoralizam a empresa dizem que não funciona para depois justificar a privatização é assim Alindo que fizeram esses argumentos contra a Eletrobras ao longo do tempo você que acompanha bem esse setor aqui na casa conhece sempre foi esse argumento desde lá de trás conseguiram no semestre anterior privatizar a Eletrobras aqui nessa casa aprovada aqui e no Senado e agora é o mesmo que o Correio deputado Célio Moura querem fazer a mesma coisa só que todos aqui já falávamos quem é contra diversos colegas deputados e hoje isso é uma matéria importante aqui no UOL dizendo que durante alguns anos o Correio deu por exemplo 12 bilhões de lucro 12 bilhões de lucro ou seja é uma empresa pública rentável e uma empresa pública ao mesmo tempo que é rentável mas que chega em algumas cidades localidades municípios pequenos distantes dos grandes centros que as empresas privadas não chegam ou quando chegarem vão cobrar e muito para entregar aquela mercadoria depois que o Correio for privatizado sem dúvida alguma a entrega vai ser mais cara do que o produto porque vão esfolar o morador dessas pequenas cidades pois é então o Correio dá lucro é eficiente pode melhorar mas isso depende da vontade do governo pode modernizar muito mais sem dúvida alguma e é necessário utilizando-se as novas tecnologias o crescimento do comércio do mundo virtual pela internet que demanda uma entrega muito mais ágil sem dúvida alguma isso é possível basta a vontade política basta a determinação por parte desse governo mas esse governo é o governo da traição é o governo da desonra é um governo que trai o povo brasileiro o presidente disse na campanha totalmente o oposto quando disse mas disse em relação aos Correios cujos trabalhadores boa parte também o apoiaram assim como foi da Eletrobras agora qual a razão alguém sabe explicar por que o ministro Guedes quer privatizar os Correios por que o Bolsonaro mais uma vez trai a pátria para privatizar os Correios qual o sentido o que que está por detrás com certeza deve ter muito mais coisas que ele não diz que eles não dizem ao povo brasileiro não diz esse parlamento porque eles têm vergonha para concluir presidente temos que dizer não a privatização dos Correios o Brasil tem outras urgências outras necessidades nesse momento o povo precisa de emprego de desenvolvimento com inclusão social o Brasil precisa crescer para que a gente tire dessa letargia e da forte crise econômica que vivemos com os preços aumentando e não a privatização dos Correios não esse tem que ser o recado do parlamento obrigado deputado com a palavra deputado Célio Moura da tribuna senhor presidente eu vou tirar a máscara vontade deputado nobre presidente Eduardo Bismarck o homem lá de e capuí no litoral litoral cearense saúdo vossa excelência senhor presidente na última sexta-feira fizemos a entrega no meu querido estado do Tocantins de 23 caminhões coletores de lixo de cidades muitas delas com menos de 10 mil habitantes a maioria dessas cidades nunca tiveram oportunidade de ter um caminhão coletor de lixo essas emendas impositivas fazem com que nós deputados de oposição podemos cumprir aquilo que falamos durante a campanha as cidades que receberam esses caminhões no presidente a cidade de Abreulândia no vale do Araguaia a cidade de Ananás a cidade de Araguanã a cidade de Araguatins Babastulândia Jaú Lusinópolis Miranorte Nazaré a cidade de Porto Alegre do Tocantins Pugmil Recurso Holândia Rio da Conceição Rio dos Voes Rio Sono Cidade de Sampaio a cidade de Santa Fé da Araguaia e a cidade da Lismã foram pedidos dos diretórios do Partido dos Trabalhadores dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de liderança do nosso Partido dos Trabalhadores nessas cidades portanto senhor presidente muito desses municípios nunca viu um caminhão coletor de lixo por isso vem aqui cumprir aquilo que nós dissemos que faremos da campanha de olhar para os pequenos municípios brasileiros senhor presidente mas para concluir gostaria de falar sobre a questão do voto impresso eu que já sou parlamentar já com quase 70 anos de idade lembro muito bem do voto impresso a maior maracutaia prefeitos que não tinham voto virava prefeito no outro dia governador tirava frente no outro dia arranjos eram feitos infelizmente o governo Bolsonaro que vai perder as eleições quer implantar no Brasil o voto o voto desonesto senhor presidente gostaria que vossa excelência me desse mais um minutinho para concluir o voto de curral o voto onde o dom Davan vai querer saber como votou os seus funcionários pode ter certeza que a milícia vai saber como votou aqueles companheiros e companheiras que estão submissos à milícia nas grandes cidades brasileiras portanto o senhor presidente é um desafio ao Brasil não deixar que esse voto impresso aconteça porque com certeza absoluta os grandes patrões como no estado do Tocantins os grandes fazendeiros vão saber e vão exigir o voto através do voto impresso como votam seus funcionários é o voto desonesto senhor presidente pela primeira vez o Brasil se tornou um país grande no mundo por causa da urna eletrônica e graças a Deus senhor presidente desde que ela foi implantada nunca houve um caso sequer de que houvesse algum crime eleitoral praticado nas urnas eletrônicas isso é palavra de derrotado quer colocar o voto impresso para justificar esse golpe fracassado de um presidente que é desmoralizado e que não é respeitado no Brasil e nem no Brasil nem no exterior infelizmente senhor presidente para concluir eu quero dizer que o voto impresso é uma fala daquele que não tem voto sabe que vai perder e no meu estado de Tocantins que foi um dos únicos estados do Brasil que nós viramos as eleições para Haddad no segundo turno para concluir lá no Tocantins nós temos certeza absoluta que o voto impresso se fosse feito um premissito jamais passaria portanto eu conclamo ao Congresso Nacional que não vamos votar esse obrigado peço o registro da fala do deputado Célio na Voz do Brasil e convido a fazer uso da palavra através do sistema deputado Vicentinho deputado Vicentinho do PT de São Paulo foi chamado agora sim presidente ah pois não então por favor presidente eu gostaria que eu remarcasse meu tempo aí por um problema técnico aqui viu senhor presidente senhoras e senhores deputados aqui diante dessa bela biografia feita pelo jornalista Lira Neto do Ceará a respeito do grande padre Cícero e diante da postura libertadora pelo bem viver pela dignidade humana pela vida vivida plenamente do Papa Francisco mas através dos exemplos de pessoas como o padre Júlio Lancelotti que nesse momento cuida do povo sofrido de São Paulo mais de 60 mil pessoas hoje morando em condições de ruas na capital paulista padre Júlio que tem uma história belíssima compromisso com a vida o exemplo do nosso querido padre Enes o padre negro da pastoral afro grande irmão de todas as horas festível comprometido o exemplo do nosso querido Frei Beto sacerdote pois Frei ele tem assumido as posturas também contra as injustiças o exemplo do meu saudoso padre de Euclides lá em Acari que foi razão da minha atuação na paróquia e que lutou contra as injustiças também e o exemplo do padre Jean que é hoje o jovem padre da igreja onde eu participo igreja São José paróquia São José no Baíta Neves meu bairro em São Bernardo do campo essas pessoas todas têm um compromisso com a dignidade humana esses padres no dia de hoje merecem a nossa homenagem viu querido padre João merece sim porque são pessoas que usam da igreja o instrumento de Cristo da justiça que Cristo tanto pedia do cuidado com os pequenos as bem-aventuranças se referiam muito à questão daqueles que são perseguidos por causa da justiça daqueles que precisam ser tratados e vividos com dignidade é por isso que neste momento eu quero homenagear todos os padres mas não somente os padres as freiras os diáconos os leigos da comunidade católica que neste momento comemoram em suas paróquias o dia do padre essa é minha modesta homenagem inclusive saudando os bispos brasileiros que agora lançaram um documento fervoroso contra tudo que está acontecendo de errado nesse governo Bolsonaro desde as vacinas as políticas carregadas de ódio a minha saudação aos padres que têm coragem aos padres que assumem um lado que é o lado do mais fraco afinal Jesus Cristo foi assim Jesus Cristo foi um menino da periferia fugiram com ele filho de mãe solteira enfrentou os poderosos e morreu porque enfrentou os poderosos minha saudação aos padres que significa pai padres queridos em especial os padres que hoje estão conosco Júlio Lancelot com a palavra da tribuna deputado Antônio de Paula senhores e senhoras povo brasileiro bastou o general Braga Neto visitar as tropas de emprego estratégico para que os carniceiros da nação começassem a ficar agitados aí disseram mas eles são especialistas em intervenção federal e o que que tem calma as forças armadas só agem no limite da constituição federal quando os pilares da democracia estão sendo ameaçados por exemplo estamos vivendo algum tipo de instabilidade inconstitucional ou institucional há algum poder por acaso tentando usurpar a competência de outro poder há algum poder intervindo em outros poderes não respeitando a separação e a harmonia que a constituição prevê entre os poderes da república existe algum poder que se diz detentor da última palavra quando a última palavra é da constituição federal estaria por um acaso a nação se sentindo ameaçada diante de um processo eleitoral fraudulento ora as forças armadas só agiriam se a vontade popular estivesse sendo trajada por quê porque o povo é o detentor do poder estaria sendo montado um golpe durante o processo eleitoral para a tomada de poder pois vocês sabem que para um comunista uma coisa é ganhar a eleição outra coisa é tomar o poder gente calma o general braganeta é um homem sério foi ele o único homem capaz de gerar paz no rio de janeiro durante a intervenção federal na área de segurança pública porque o general braganeto ele é especializado em desbaratar quadrilha e prender bandido que mania feia de vocês acharem que tudo é golpe como que as forças armadas que tem a prerrogativa de impedir os golpes e garantir o equilíbrio entre os poderes faria um golpe 64 é a prova disso quando o povo pediu as forças armadas lá estava a nossa força armada sim tanto que esse parlamento não fechou durante o regime militar agora senhor presidente só mais 30 segundos por favor o medo de vocês está estranho demais eu acho que vocês estão armando alguma coisa contra o Brasil vocês querem roubar a nação novamente querem tomar o poder na mão grande se for isso então vocês precisam se preocupar precisam porque as forças armadas não irão permitir aos que romperem os limites constitucionais avisam corra porque o exército vem aí com a palavra da tribuna deputado Arlindo Chinaglia boa tarde presidente boa tarde senhores e senhoras parlamentares eu venho aqui falar a respeito do roubo que está acontecendo no Brasil a partir da privatização do sistema eletrobras cujo custo de implantação se fosse hoje seria 370 bilhões de reais e o governo pretende arrecadar 25 bilhões apenas mas agora eu quero falar da privatização dos correios empresa centenária que dá lucro para que todos tenham a dimensão de que Guedes e Bolsonaro foram aos negócios aos altos negócios é que no ano passado os correios deram um bilhão e quinhentos milhões de lucro neste ano até o presente momento em torno de um bilhão de reais de lucros eu indago quem é que vende uma empresa tão lucrativa quanto os correios qual é o interesse por isso que eu disse Guedes vai aos negócios resta saber para quem que vai o dinheiro desta tenebrosa transação mas vamos além os correios em plena pandemia entregaram no período adequado 97% das suas recomendas inclusive levando material escolar para 5.200 municípios brasileiros e aqui eu quero me dirigir especialmente àqueles que tem nos Estados Unidos da América o seu projeto a sua referência o seu exemplo nos Estados Unidos existe uma empresa pública de correios que os Estados Unidos entendem corretamente como estratégica portanto nunca esteve nem nunca estará à venda o Brasil é igual parcialmente aqui tem uma empresa pública altamente eficaz altamente lucrativa que não depende de aportes de dinheiro de tesouro nacional que atende praticamente todos os municípios brasileiros e tem também a concorrência na iniciativa privada eu vou dar um exemplo quando outras empresas de logística que operam por exemplo em São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte enfim nas concentrações urbanas eles entregam quando precisam entregar longínquamente contratam o serviço dos correios portanto a privatização é um enorme prejuízo aos cofres públicos vai gerar desemprego vai piorar a qualidade do trabalho executado pelos correios essa é a história por exemplo da privatização do setor elétrico onde nem se consegue falar com um atendente portanto nós temos que barrar este crime contra o nosso país obrigado presidente com a palavra o deputado Heitor Freire que era o décimo inscrito em seguida retoma a lista com o general Girão senhor presidente nobres colegas é comum saber que a polícia federal é uma das organizações mais respeitadas e honradas desse país e nos últimos anos nos últimos governos a polícia federal teve um papel de destaque importantíssimo não somente nos noticiários brasileiros exercendo um papel impecável relativo ao combate à corrupção mas é um trabalho também que nós sabemos que não pode parar e muito desse avanço é que o país está tendo teve foi por causa do excelente trabalho da nossa polícia federal e como representante do nosso Ceará aqui nesse nobre parlamento muitas vezes sou procurado por pessoas por instituições organizações da sociedade civil e nessa última semana recebi um grupo de aprovados no concurso público da polícia federal mas que ainda não tomaram posse e por isso senhor presidente esses alunos aprovados esses alunos que se destacaram em um dos concursos mais difíceis do país vieram pedir que tomassem essa devida posse que fossem chamados e nós sabemos que a polícia não é um gasto pelo contrário ela é um investimento e até mesmo para garantir a segurança de nosso país também sabemos senhor presidente que hoje existe um déficit no efetivo da polícia federal e que esses aprovados nesse concurso eles pleitem não é que consigam efetivamente tomar posse por meio de um decreto do presidente da república para que esses aprovados possam ser chamados e aí possam conseguir proceder nos trabalhos dessa importante instituição e em nome até mesmo da economia para se realizar um novo concurso público seria muito mais efetivo que esses aprovados fossem chamados e assim a nossa polícia federal continuar de forma ativa e muito bem representada e é por isso senhor presidente que eu fiz sim apresentei um indicativo de número 928 deste ano endereçado ao presidente da república senhor Jair Bolsonaro e também um requerimento ao nosso presidente dessa casa deputado Arthur Lira para que esses aprovados consigam finalmente tomar posse no cargo que conquistaram com essa aprovação nesse concurso tão difícil e que possam continuar dando muito orgulho a nossa polícia federal e a todos os brasileiros então senhor presidente peço também o seu apoio o apoio dos nobres colegas que de uma forma rápida esses aprovados possam ser chamados e aí iniciar seus trabalhos pela nossa gloriosa pela nossa honrada polícia federal muito obrigado senhor presidente por esse espaço e vamos aqui torcer que esse decreto presidencial saia o mais rápido possível obrigado senhor presidente com a palavra o deputado general girão precisa abrir o microfone estou sendo ouvido senhor presidente agora sim ok muito obrigado obrigado pelo espaço concedido a câmara dos deputados tem feito um trabalho muito forte graças a ação do nosso presidente de todos os colegas que estão dirigindo os trabalhos aí à mesa para que nós possamos mesmo na pandemia estarmos trabalhando diferentemente do ano passado quando as comissões ficaram paralisadas lamentamos muito esse atraso de um ano praticamente que nós tivemos em relação ao trabalho das comissões mas eu gostaria de nesse momento destacar primeiro o seguinte a presença do estado na gestão e na economia do país ela tem que ser reduzida ao máximo possível tá certo então não tem cabimento nenhum nós continuarmos com a agência com a empresa dos correios e telégrafos né empresa dos correios é sobre a gestão do estado brasileiro então a privatização é um caminho correto é um caminho seguro é um caminho moderno que a gente precisa fazer seguir lamentamos muito que haja uma corrente contrária quando vocês pretendem que a gente tenha uma empresa assim voltada para produzir lucros para produzir serviços cada um de nós sabe muito bem quando atrasado isso ficou ao longo dos últimos tempos atualmente sob a gestão do Floriano Peixoto os correios estão conseguindo uma boa demanda de atendimento das demandas reprimidas mas mesmo assim eu sou a favor de que o estado possa reduzir a sua presença cada vez mais outro assunto que me preocupa muito e que a gente precisa sim atender as vozes das ruas é exatamente o que aconteceu nesse último domingo primeiro de agosto quando a população brasileira gritou nas ruas o que as urnas já exigem há muito tempo nós queremos liberdade de escolha nós queremos democracia plena nós queremos fortalecimento do espírito democrático então é muito justo que as urnas eletrônicas tenham uma impressora acoplada para que o voto possa ser contabilizado o termo já está começando a surgir em outros termos porque o voto auditável somente ele seria feito na base de auditores contratados não nós queremos que os votos sejam contabilizados ao final da contabilização eletrônica isto é o voto precisa ser impresso e depois precisa ser contato nas próprias sessões eleitorais as sessões eleitorais parece que a sessão que tem mais eleitores é em torno de 400 eleitores então quem está contra isso daí para mim está contra a democracia está contra o povo brasileiro meus amigos o povo brasileiro é que é soberano a gente não pode desmerecer a vontade do povo eu fico muito triste e na verdade fico meio ressabiado quando eu vejo autoridades do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral ficarem negando essa vontade do povo de ter o voto impresso ao final do seu processo democrático de escolha dos eleitores então meu senhor presidente gostaria que as nossas palavras ficassem registradas para a voz do Brasil e que isso daí possa ecoar nos quatro cantos do nosso país fale com o seu deputado exija dele que seja a favor do voto impresso onde está do voto contabilizado da contabilidade pública da contagem pública dos votos é isso que nós queremos um forte abraço Obrigado deputado com a palavra o deputado Nelcio Marfraga não está no sistema nem no plenário deputado Hildo Rocha da tribuna Obrigado deputado Eduardo Bismarck que preside a sessão nesse momento senhores deputados senhoras deputadas utilizo a tribuna da câmara na tarde de hoje nos breves comunicados para registrar uma reunião da bancada federal do Maranhão com a diretoria do DENIT fomos tratar sobre as rodovias federais do Maranhão deputados senadores representam o povo do Maranhão e o estado do Maranhão a reunião não foi a que esperávamos hoje a malha rodoviária federal do Maranhão está em péssima situação a BR-135 que teve aporte de emenda de bancada positiva que é a rodovia que liga a capital maranhense São Luís a todo o resto do mundo está totalmente esburacada do Maranhão mesmo já tendo sido agraciada com mais de 700 milhões de reais nos últimos anos para que fosse feito o serviço de duplicação até mesmo a área duplicada encontra-se totalmente esburacada por falta justamente de uma aplicação e uma fiscalização e um controle correto por parte do DENIT a BR-222 do trecho de Miranda do Norte até Santa Luzia principalmente do trecho Miranda do Norte a Santinês está praticamente intrafegável se cair uma chuva de dois, três dias carro atola e não passa mais nunca teve tão ruim as rodovias federais no Maranhão a BR-226 do trecho de Presidente Dutra até Grajaú parece que você está andando na lua cheia de buraco também então as rodovias do Maranhão encontram-se em péssima situação e o diretor Santos Filho justifica eu que tenho uma consideração muito grande por ele entendo que ele tem uma boa formação mas disse a ele se não lhe dão condições de trabalhar a contento peça a exoneração desse cargo de diretor do DENIT porque se o Paulo Guedes é quem manda no governo não é o presidente Bolsonaro é o Paulo Guedes porque Paulo Guedes diz que não manda dinheiro para a infraestrutura Bolsonaro diz que vai resolver o problema das BR mas se não tem dinheiro como é que se resolve? Eu dei esse conselho para o general Santos Filho peça para sair porque essa gestão do DENIT vai ficar marcada na história do Maranhão como a pior administração para as rodovias federais do Maranhão não tem uma rodovia federal que cruza o Maranhão que esteja pelo menos 50% boas estão todas são oito só para concluir são oito rodovias que cruzam o Maranhão são oito rodovias instaladas no território maranhense território de 331 mil km² essas rodovias todas estão em péssimas condições e aqui falo o que sente o povo do Maranhão e o povo do Maranhão saberá da resposta a quem trabalha por ele o representa tanto aqui na Câmara como no Senado na Presidência da República muito obrigado que esse pronunciamento aproveitar também para pedir que não pode falar da tribuna o deputado Célio Moura pedindo a divulgação na Voz do Brasil lembrando que isso não é uma determinação do presidente vossa excelência que pedem da tribuna e aí o próprio serviço de comunicação da casa vai dando a vez a todos que pedem reforçando e os que não pedem também também é divulgado agora com a palavra ao deputado Charles Fernandes já se manifestou antecipamos o pronunciamento dele da tribuna deputada Érica Cocay não se encontra no sistema da tribuna deputada Gleice Hoffman agora em Brasília 2 de 35 deputada Gleice Hoffman do PT do Paraná na tribuna senhor presidente colegas o banco central decidiu aumentar a taxa de juros em um ponto percentual alegando que nós estamos no processo inflacionário é isso mesmo o Brasil tem inflação a inflação voltou com Bolsonaro e o banco central agora independente a independência dada por essa casa e nós nos manifestamos contra resolve aumentar a taxa de juros vai adiantar a demanda o que é isso? quando a população aumenta o consumo pressionando por mais produtos os produtos faltam e o preço sobe a população não está consumindo nós temos 33 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão a renda está baixa não tem consumo mas ora então por que o preço dos alimentos do combustível e da energia elétrica subiram? da energia elétrica porque o nosso sistema hidráulico a energia gerada a partir da água porque nós estamos vivendo uma seca a maior em 91 anos da nossa história e não é culpa do processo natural é culpa do homem do Bolsonaro que está incentivando o desmate na Amazônia as queimadas no Pantanal e isso tem mexido com os índices pluviais portanto a energia está subindo por essa conta por que que os alimentos estão subindo? porque nós não temos mais apoio ao agricultor familiar agora é só quem produz soja que tem apoio nesse país muitos agricultores pequenos estão produzindo soja só que nós não comemos soja nós comemos feijão arroz, batata e esses alimentos estão faltando por que que os combustíveis estão subindo? porque estamos consumindo mais? não porque os preços da Petrobras são preços que tem paridade com o mercado internacional e isso teria que mudar nós já falamos aqui Bolsonaro diz que ia mudar o presidente da Petrobras para baixar o preço não baixou a gasolina teve aumento de 73% desde que esse homem assumiu o governo 103 aumentos o diesel 39% e o gás e cozinha 57% então aumentar os juros não vai resolver nós precisávamos de investimento para gerar emprego e renda para o nosso povo para melhorar a economia a economia não vai sair do lugar as pessoas vão reduzir a sua demanda e pior que isso vai esse aumento dos juros vai favorecer o rentismo na aplicação de renda fixa e aumentar a dívida nacional que vai impactar o orçamento mas é isso agora o Banco Central é independente ele não deve satisfação a mais ninguém e ele só cuida do mercado financeiro nós queríamos que ele cuidasse do emprego também a maioria dos senhores aqui votou contra agora vamos ver aonde o aumento de juros vai levar continuar com o Banco Central independente é jogar a economia do país num abismo com a palavra da tribuna deputado boca aberta boa tarde a todos e a todas atenção senhores e senhoras deputados e deputadas uma denúncia grave quero chamar também aqui a complacência do nosso querido presidente Lira o primeiro secretário é o Bivar a empresa terceirizada desta casa a empresa terceirizada eu disse a Fortaleza está querendo tirar 30% do salário de todos os terceirizados dessa casa senhor deputado ou seja do assessorista do é serviço geral que limpa a privada que a gente usa lá do segurança da casa que cuida do seu carro deputado e deputada do pessoal do cafezinho e a dona dessa empresa a tal da Cássia ô Cássia ei ô Cássia vem aqui no plenário porque a senhora disse para os terceirizados a senhora é chefona aí é a dona de tudo a senhora disse para os funcionários terceirizados esses homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras que estão aí pagando esse imposto danado para manter essa casa e todos os deputados a senhora disse que não está nem aí para eles não que tanto faz como fez é manda embora e contrata tudo de novo pera lá funcionários de 5 10 12 14 até 30 30 anos aqui nesta casa agora então peça ir para a rua da amargura porque essa tal da Cássia a dona da Fortaleza está aí impondo para tirar 30 30% do salário detalhe tem um projeto aprovado há mais de 20 anos competente presidente Lira há 20 anos nesta casa que deu essa garantia desse direito adquirido para eles e mais você acha que parou por aí na nanina não pasmem pasmem os senhores tem também os funcionários que estão reformando os gabinetes lá de cima do anexo 3 que foi tirado 500 reais do salário deles espera lá o que está acontecendo e desgraça a pôr que é bobagem a empresa Fortaleza que ganhou a próxima licitação pasmem os senhores para recontratar os colaboradores querem que eles assinam de próprio punho a desistência de 20% do FGTS espera lá alto lá isso não vai dar bom eu estou avisando vou denunciar pode apostar a dona Cássia a chefona aí empresa Fortaleza a parte do Raio que os parta o quinto dos infernos vocês não vão não vão perseguir colaborador para terminar seu presidente por favor 30 segundos é importante obrigado pela água beta pela complacência então a senhora não vai perseguir trabalhador não vai isso é um crime que a senhora está querendo fazer deputados e deputadas peço a ajuda de vocês é porque é uma chantagem senhor deputado é uma ameaça se não abdicar de 20% do FGTS não vai ser recontratado porque a empresa ganhou a próxima licitação eu quero aqui de fazer essa denúncia vai azedar o pé do frango com a palavra da tribuna deputado Reginaldo Lopes obrigado presidente colegas deputados e deputadas povo brasileiro que nos acompanha pela TV câmera hoje 4 de agosto é dia de combate ao câncer hoje devido aos avanços da ciência e da tecnologia é possível garantir qualidade de vida e muitas vezes curar os pacientes no país isso se deve a uma política super importante então naquele momento da presidenta Dilma que propôs o país descentralizar o processo de tratamento com novos centros de oncologia e também de radioterapia e naquele momento nós dedicamos muito em 2003 2014 para equipar o meu estado o estado de Minas Gerais e nós conseguimos já inaugurar três centros em Minas Gerais inauguramos na região do campo das vertentes o acelerador linear um centro de radioterapia em São João do Rei também inauguramos um centro na região de Mantiqueira na cidade de Barbacena esse final de semana nós inauguramos também para a região do Piranga para a região vertente de Caparaó para mais de 53 municípios na cidade de Ponte Nova está em fase também de implantação outro centro para uma região muito importante do nosso estado médio pela Cicaba a região do Guainá em Suaçuí estão ali que abrange mais de 50 municípios na cidade de Itabira então quero aproveitar essa data para parabenizar os profissionais da área de saúde os cuidadores afirmar o nosso compromisso com esta luta e dizer que é muito importante esta casa olhar para os profissionais da área da saúde em especial para os profissionais da área da enfermagem que em tese quase 90% de todos os procedimentos são executados quem cuida desde quando a gente nasce até a morte são os enfermeiros os auxiliares os técnicos o enfrentamento à pandemia eles tiveram na linha de frente portanto presidente é fundamental tem vários projetos tramitando nessa casa eu sou autor de um com todos os partidos políticos assinando como coautores com todos os deputados um deputado de cada estado da federação brasileira então é fundamental esta câmara câmara dos deputados a casa do povo brasileiro pautar também esse projeto que vai reconhecer a jornada a carga horária dos profissionais da área de enfermagem mas também reconhecer o PIS salarial então faço esse apelo presidente que o colégio de líderes possam pautar esse projeto que reconheça a jornada e também o PIS salarial do nosso profissionais da área de enfermagem obrigado que possa divulgar na voz do Brasil obrigado deputado convido para fazer uso da palavra antecipando a inscrição do deputado Guiga Peixoto em seguida eu chamo novamente a deputada Erika Cocay que não estava no momento no plenário nem no sistema deputado Guiga Peixoto com a palavra da tribuna caro caro presidente Eduardo Bismarck eu queria saudar todos os vereadores que são os legítimos representantes da população em seus municípios por esse Brasil afora que mandaram para a sua Câmara Municipal a sua moção de apelo para a aprovação da PEC 135 de 2019 queria parabenizar esses vereadores em especial de dois municípios o município de Laranjal Paulista onde o tenente Granzotto e seus pares fizeram essa moção de apelo e também Serquilho o sargento Tibes que também fez essa moção de apelo aos vereadores que votaram contra essa moção vai aqui a minha moção de repúdio por não quererem essa transparência no seu voto vale lembrar que o voto auditável impresso simplesmente é a segurança de que o seu desejo nas urnas chegue até o destino final e que durante esse caminho não haja nenhum desvio seja tecnológico ou por qualquer tipo de fraude falando nisso eu queria parabenizar as pessoas que foram no último domingo às ruas de uma forma ordeira pacífica e responsável manifestar seu desejo pelo voto impresso auditável ao contrário do que acontece quando há uma manifestação da esquerda onde a depretação pelo patrimônio público e privado é um fato real também não posso deixar aqui de falar sobre a necessidade da privatização do correio somente quem usa verdadeiramente usa os correios sabem que os correios hoje não estão trabalhando com a vontade os anseios da população brasileira não adianta vir aqui em cima na tribuna deputado que não usa que não precisa dos do serviço dos correios é falar mal da privatização vale lembrar que as privatizações foram essenciais para o Brasil quem não se lembra de um telefone o quanto tempo custava como era praticamente impossível você ter uma linha telefônica e tenho certeza que com a privatização dos correios quem sairá verdadeiramente ganhando são os usuários eu peço que meu pronúncio vá até ser inserido na voz do Brasil convido para fazer uso da palavra a deputada Erika Cocay da tribuna em seguida retoma a lista presidente nós estamos nesse momento na casa com o ato da coalizão negra por direitos exigindo que nós tenhamos uma reforma eleitoral que contemple este país que nós tenhamos uma reforma eleitoral para fazer com que esta casa represente o povo brasileiro nós precisamos de uma reforma eleitoral que assegure que a subrepresentação a subrepresentação da população negra a subrepresentação da população indígena a subrepresentação de mulheres possa ser desconstruída e enfrentada para que nós asseguremos que tenhamos um parlamento que possa ser o espelho da sociedade brasileira nós vivemos um país que não fez o luto não fechou o ciclo de períodos muito traumáticos da nossa história todos caracterizados por uma profunda desumanização o Brasil não fechou o luto não fez o luto do colonialismo nem da escravidão e tampouco da ditadura e agora com a faixa presidencial sendo ostentada pelo peito estufado do racismo da misoginia do sexismo da LGBTfobia enfim do fascismo e do arbítrio nós vamos ter uma presidência da república que vocifera o ódio e que aprofunda as desigualdades que existem nesse país aliás o Brasil vive um momento extremamente trágico com a ausência de qualquer projeto de desenvolvimento nacional onde se tenta arrancar o Brasil do povo brasileiro como é possível imaginar que se queira vender uma empresa como os correios uma empresa lucrativa uma empresa que tem serviços dos mais baratos do mundo no país continental como o Brasil aliás sendo na contramão de vários países do mundo são por volta de oito países deste planeta que tem os correios completamente privatizados somados esses países não temos uma área geográfica que corresponda ao estado do Mato Grosso e aqui quer se vender uma empresa de logística fundamental para a integração os trabalhadores e trabalhadoras dos correios carregam no seu uniforme na sua pele a bandeira deste país e aqui se quer entregar os correios como se quer entregar a Eletrobras entregar a Caixa entregar o Banco do Brasil porque não há projetos de desenvolvimento nacional então nesse sentido é urgente para esse país que nós possamos respirar nos ares dos direitos e da liberdade nós temos por volta de 560 mil pessoas que se foram e quem parte sempre é amor de alguém em função de uma política genocida dolosa dolosa deste governo que se utilizou da dor do povo para estimular para estimular um esquema de corrupção de corrupção o que nós estamos vendo é que o Ministério da Saúde foi tomado por grupos que buscavam se locupletar um governo que negou tantos pedidos dezenas de pedidos da Pfizer para que pudesse comprar as vacinas em tempo hábil de impedir tantas mortes estava em verdade negociando negociando propina por isso é fora Ok e depois da nossa deputada Érica Cocay nós vamos agora ao será que o deputado José Ayrton Félix Cirilo que opa já está aí no vídeo deputado Cirilo lá do Ceará essa voz vibrante o Brasil quer lhe ouvir meu grande presidente meu grande presidente Gilberto muita satisfação que nós nos reencontramos infelizmente é numa situação muito difícil que nós estamos passando porque o Brasil com essa crise da pandemia que tem enceifado a vida de quase 600 mil pessoas brasileiras e brasileiras que foram vítimas pela omissão pela falta de uma política de prevenção que encarasse com responsabilidade esse combate à pandemia infelizmente o Brasil está de luto com essa tragédia que nós estamos vivendo infelizmente essa mesma situação o nosso país está sendo vítima de uma política neoliberal do Estado mínimo de querer privatizar as empresas brasileiras inclusive os Correios Eletrobras e outras empresas importantes nacionais que são patrimônio do povo brasileiro e são empresas muito importantes que contribuem com o desmento do país Os Correios por exemplo está em todos os 557 municípios brasileiros e que faz uma prestação de serviços essenciais para a população e por isso é um crime você privatizar uma empresa lucrativa que contribui para interiorizar não só as informações mas sobretudo a prestação de serviços para o nosso povo por outro lado a reforma administrativa que está em curso é também uma reforma contra os trabalhadores contra a população do nosso país porque ela está dentro dessa visão do Estado Unido como foi feito com a reforma trabalhista dizendo que era para gerar emprego para gerar renda para o nosso povo e nada disso tem acontecido muito pelo contrário nós estamos com mais de 14% desempregados no país e essa política é uma política suicida ao contrário inclusive do que faz os Estados Unidos investindo maciçamente através de ações do Estado na educação na infraestrutura gerando emprego para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo por isso fica aqui a minha solidariedade a todos os servidores dos Correios e a nossa luta para que nós possamos continuar lutando em defesa do país em defesa da soberania nacional meu caro Gilberto um grande abraço muito obrigado e que essa minha fala fique registrada na voz do Brasil ok meu amigo deputado José Ayrton Félix Cirilo aí da nosso querido Ceará atendendo pedido a excelência o seu discurso será publicado em todos os órgãos de comunicação dessa casa e agora lá do Ceará nós vamos para Minas Gerais com o nosso grande delegado Marcelo Freitas tem vossa excelência a palavra senhor presidente senhoras e senhores deputados eu gostaria de ressaltar que no período de recesso parlamentar o que fizemos foi exatamente visitar as nossas bases queria presidente que os nossos colegas parlamentares compreendessem o relevante papel que o governo federal tem exercido na vida das pessoas especialmente na execução de políticas públicas e nós conseguimos entregar políticas efetivas para todo o estado de Minas Gerais em parceria ativa com o governo federal que especialmente na área da saúde não deixou faltar recursos para o povo brasileiro e isso precisa ser consignado precisa ser registrado e dito em todos os cantos de nossa república um outro aspecto do senhor presidente que nos faz realmente feliz neste momento é saber da atuação que a gloriosa polícia federal tem tido em nosso país presidente eu nos últimos 20 anos exerci a função de delegado de polícia federal nos últimos cinco anos no meu estado de Minas Gerais e gostaria presidente aqui de ressaltar que tenho orgulho do que aconteceu hoje pela manhã no estado do Ceará em que a polícia federal numa ação de inteligência conseguiu apreender aproximadamente mil e quinhentos quilos de cocaína que tinha por destino a Europa esses mil e quinhentos quilos de cocaína equivalem no mercado europeu aproximadamente trezentos e dezenove milhões de reais graças a atuação de agentes escrivães papiloscopistas peritos e delegados de polícia federal a polícia federal de nosso país tem conseguido cumprir com êxito a sua missão constitucional e isso deve ser motivo de orgulho para cada um de nós é preciso que o cidadão que nos acompanha não diminua a ação da polícia federal especificamente a repressão ao tráfico de drogas ao contrabando e o descaminho gostaria de ressaltar que talvez o papel mais importante da polícia federal seja o combate efetivo à corrupção pública que tanto sangrou nesse país especialmente nas gestões passadas do governo federal a polícia federal cumpriu e cumprirá o seu papel do a quem doer senhor presidente e por esse motivo gostaria que constasse senhor presidente especialmente na voz do Brasil o nosso reconhecimento público a atuação da polícia federal a atuação de seus servidores que com muito esforço e com muita dedicação tem feito o nosso país um país melhor para se viver muito obrigado senhor presidente e depois de ouvirmos o nosso delegado de minas gerais nós vamos agora ao rio de janeiro no rio de janeiro vamos ouvir o deputado luiz lima obrigado 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 presidente presidente hilberto é uma honra ter o senhor ter o senhor como presidente nessa sessão eu gostaria de deixar registrado aqui que na última semana eu estive em 12 municípios do rio de janeiro no noroeste fluminense desde o início do meu mandato eu tive a felicidade e a disciplina de visitar os 92 municípios do estado do rio de janeiro o noroeste fluminense que há anos há décadas é a região mais esquecida do estado do rio de janeiro onde possui o idh mais baixo onde as rj as estradas elas são muito mal cuidadas e eu faço um apelo aqui para o governador Cláudio Castro do rio de janeiro não esqueça do noroeste fluminense cidades produtoras de café aliás o melhor café do brasil e saindo da região noroeste do fluminense eu estou falando do estado do rio de janeiro são paulo é o coração do brasil amazonas é o pulmão do brasil mas o rio de janeiro é a alma do brasil é o estado mais democrático onde une o negro o branco o católico o evangélico o judeu o muçulmano quem é de esquerda quem é de direita e aí eu vou a copacabana copacabana a praia mais democrática do brasil onde domingo teve um movimento em relação a contra o fundo eleitoral em relação ao bom uso do recurso público na aplicação da política da política pública partidária a política pública partidária nesse país que é feita com recurso público e com iniciação privada os líderes partidários eles direcionam o recurso para que eles querem mesmo nos partidos que se dizem socialistas comunistas libertários aquele que já é deputado recebe um bolão para fazer política enquanto aquele novo filiado recebe zero e também teve a reivindicação do voto do voto impresso o voto impresso nada mais é do que o voto real aquele que você pode contar fisicamente e eu vou mais além nós não podemos ter duas contagens eletrônica e do voto impresso só tem que haver a contagem do voto impresso e é por isso que copacabana o lugar mais democrático do brasil não existe lugar mais democrático no brasil como copacabana e ali as pessoas me pediam e falavam comigo deputado luiz lima não desista lute pelo nosso governo lute com o presidente Jair Messias Bolsonaro e essa narrativa da esquerda de que o voto impresso é uma volta ao passado não nem o Japão nem a Coreia nem a Alemanha nem a Suécia nem os Estados Unidos nem o Canadá aceitaram a urla eletrônica a urla eletrônica não existe um mapa de risco é como você comprar um remédio e você ler a bula e ela não ter uma contraindicação então pelo voto impresso e com apenas a contagem do voto impresso muito obrigado presidente Gilberto e que nós alcançamos a democracia alcancemos a democracia no nosso país ok deputado Luiz Lima do nosso Rio de Janeiro agora do Rio de Janeiro nós vamos ao Amapá com o deputado da Lua do Rota deputado da Lua do Rota não está no plenário nesse momento vamos então a Bahia com o deputado Zé Neto ok vamos lá desculpe foi uma falha dessa presidência o deputado da Lua do Rota já está no plenário e no plenário aqui do lado direito do plenário aí está bom está bom está ótimo está indo não pode estar aqui está bom não está ótimo aqui está ótimo aqui senhor deputado muito obrigado senhor deputado senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados eu venho do Amapá assumi o mandato essa semana é nosso queridíssimo deputado Luiz Carlos assumiu uma secretaria no meu estado e eu tenho a honra de assumir o mandato de deputado federal e já hoje nossa bancada PTB tirar a máscara PTB PSC e PROS tomou café com o presidente Jair Bolsonaro e a pauta principal foi justamente a questão do voto impresso eu vim pra cá pra essa casa senhor presidente pra discutir todos os temas todos e nenhum tema eu quero ficar em cima do muro aprendi lá no meu estado que quem fica em cima do muro apanha dos dois lados então eu tenho uma postura e eu vim pra defender minha postura antes do café da manhã de hoje eu já era a favor do voto impresso e auditável eu compreendo que quanto mais transparência melhor eu não consigo entender como alguns setores da comunicação a esquerda eu entendo não é é a posição deles até porque quem tá fora quer entrar quem tá dentro quer ficar eles tem que defender o deles mas alguns setores da comunicação tentam ludibriar a população com fake news então nesse momento eu quero me dirigir diretamente ao povo do meu estado do Amapá você sabe que o voto impresso é auditável não tem esse negócio de sair com um formuláriozinho do cabine de votação não tem esse negócio de tirar foto não tem esse negócio de levar pressão de traficante de milícia de coronel da política do estado não tem esse negócio você sabe disso e nós também sabemos então eu peço que o meu povo do Amapá não caia nessas fake news nós somos a favor do voto impresso auditável nós acreditamos que quanto mais transparência é melhor e até importante avisar pro pessoal da esquerda aí pra não cuspir muito no prato que pode comer um dia porque ó vai aprovar o voto impresso auditável o presidente aí Bolsonaro vai ganhar a eleição e você sabe quem é que vai pedir a auditagem da eleição eles eles vão pedir a auditagem da eleição senhor presidente eu digo a você pra poder concluir Brizola lá da esquerda é a favor do voto era a favor do voto auditável impresso Ciro Gomes é a favor e o próprio Lula é a favor quando ele diz no pronunciamento dele senhor presidente que a única eleição que foi roubada nesse Brasil foi a que elegeu o presidente Bolsonaro pois bem já que a eleição foi roubada ele também é a favor do voto impresso e auditável por esse motivo eu quero aqui marcar minha posição junto com o meu bloco a favor do voto impresso auditável e quanto mais transparência melhor muito obrigado senhor presidente ok deputado da lua lá do nosso Amapá e agora nós vamos fazer uma rápida passagem por São Paulo com o deputado Zaratini sim mas parece que houve uma alteração aí no não ok deputado Zaratini ok não ok pra mim não há problema é a ordem dos ok então vamos agora a São Paulo com o deputado Carlos Zaratini e depois nós voltamos aí ao deputado Zé Neto Paulo Guedes e Frei Anastácio ok tem você nessa palavra senhor presidente queria cumprimentar todos os deputados deputadas agradecer ao companheiro Zé Neto aí pela essa sessão de antecipar o tempo mas queria aqui dizer senhor presidente que acho que esse congresso tem que se alinhar na defesa da democracia junto ao Tribunal Superior Eleitoral ao STF a todos aqueles que acreditam que o processo eleitoral é parte substancial do processo democrático e que nós no ano que vem queremos ter eleições justas no Brasil eleições democráticas e queremos que todos possam votar ora o que o presidente da república vem fazendo é uma agitação sem precedentes querendo desqualificar as eleições desqualificar a urna eletrônica querendo tumultuar o processo eleitoral por quê? porque realmente está desesperado com a sua queda nas pesquisas que reflete exatamente a anarquia que é o governo que ele preside um governo incapaz de tirar o Brasil da crise um governo que foi incapaz de enfrentar a pandemia e fez uma provocou uma situação que levou a morte de mais de 550 mil pessoas um governo que não é capaz de fazer uma única proposta para combater o desemprego que deixa voltar a inflação em nosso país um governo que não está atento sequer aos problemas administrativos que consegue a proeza de paralisar a invocacia geral da União a procuradoria da receita federal e deixar explodir o volume de precatórios para serem pagos no ano que vem esse é o governo e esse governo evidentemente está cada dia mais repudiado pelo povo brasileiro e o resultado nas pesquisas não pode ser outro senão a sua queda e ao mesmo tempo a esperança que se acende no coração de todo o povo brasileiro da volta de Luiz Inácio Lula da Silva vendo isso o presidente quer desqualificar as eleições nós não vamos aceitar e essa Câmara dos Deputados esse Congresso Nacional tem que dizer isso claramente vamos derrotar essa PEC do tal de voto auditável voto impresso nós queremos eleições como sempre foram feitas no Brasil ora tem medo da urna presidente renuncia e vai pra casa depois então de São Paulo com o deputado Carlos Alatini nós vamos voltar a Bahia com o deputado Zé Neto em seguida deputado Paulo Guedes Frei Anastácio e Eli Borges senhor presidente eu vi agora há pouco um deputado de governo dizer que alguns países modernos do mundo citou até Alemanha Japão minha querida deputada Érica que não tem voto eletrônico que não aceitaram voto eletrônico não é que não aceitaram é que nesses países não tem milícias não tem coronéis não tem larápios na política e não tem outras situações infames que no curso da nossa história destruem o tecido democrático destruem nossas instituições e alavancam a pobreza o autoritarismo e outras situações que infelizmente o Brasil inclusive está a viver em função de algum desses valores mais uma coisa eu posso dizer que tem sido exitosa essa polêmica do voto impresso que eu acho que esta casa haverá de dizer não senado também que é o ataque às instituições do estado brasileiro o ataque ao judiciário o desmonte do estado porque acaba que ele virou o presidente virou um animador de plateia de fim de semana enquanto ele anima a plateia do outro lado a boiada passa e a boiada passa desmontando o estado brasileiro desmontando o tripé que no mundo inteiro deputado Rogério no mundo inteiro é o tripé que dá sustentação um novo tipo de estado mesmo o estado liberal que é o fomento que são os bancos públicos que inclusive bancos públicos foram criados agora recentemente no Reino Unido que era o bambambam do capitalismo e do liberalismo está lá criando bancos públicos está lá os Estados Unidos fazendo fomento o outro ponto é a venda do nosso poderio energético da Petrobras da Eletrobras dessa entrega absurda do nosso patrimônio energético e a outra que é o tripé de sustentação do desenvolvimento moderno que é a venda da nossa logística são 200 países que tem correios e postagens públicas empresas de postagens públicas e aqui essa agressão ao estado brasileiro esta casa não pode ser cúmplice desse crime contra o estado brasileiro contra a política contra as nossas instituições inclusive contra o parlamento porque não é que o estado estiver ínfimo sem força para nada entregue a qualquer coisa esta casa também estará ínfima entregue a qualquer coisa ok deputado Zé Neto e agora nós vamos de Minas Gerais nós vamos na Bahia nós vamos agora a Minas Gerais deputado Paulo Guedes o deputado Paulo Guedes já na tribuna senhor presidente senhoras e senhores deputados quero aqui concordar com o meu colega deputado Zé Neto que acabou de falar temos hoje 15 milhões de desempregados mais de 20 milhões de brasileiros passando fome no cardápio ossos de boi farelos de arroz e feijão e o presidente Bolsonaro consegue pautar aqui a discussão do voto impresso com tanta coisa para se discutir e cuidar desse país o presidente consegue essa façanha de ser como disse aqui o deputado Zé Neto o bobo da corte enquanto ele faz as gracinhas a boiada vai passando aqui as riquezas do povo brasileiro vão sendo entregues foi assim com tantas empresas com a Eletrobras estão querendo agora privatizar mais uma empresa lucrativa que é os Correios estão fechando e tirando todos os direitos do povo brasileiro os nossos restaurantes populares patrúz estão sendo fechados no Brasil em Montes Claros inclusive desde o início desse governo que se fechou o restaurante popular estão destruindo todas as políticas públicas criadas inclusive no governo Lula quando você era ministro as pessoas estão passando fome o desemprego batendo a porta das pessoas e o Congresso vem aqui discutir voto impresso se temos o melhor sistema eleitoral do mundo que nunca foi questionado e que agora está sendo questionado por um presidente que foi eleito por esse sistema se houve fraude nas eleições como é que ele está sentado na cadeira de presidente como é que os seus filhos estão sentados aqui na Câmara do Deputado e no Senado que sistema é esse que elegeu esta família e que eles mesmos vão se se prestam ao serviço ao desserviço de vir aqui questionar o nosso sistema eleitoral e é assim que eles fazem fake news todo dia engana a população e enquanto isso a boiada vai passando aqui e todos os direitos do povo brasileiro estão sendo retirados foi assim com a reforma da Previdência com tantas coisas e Bolsonaro fazendo as gracinhas e esse congresso baixando é hora presidente coloque se possível na voz do Brasil e nos canais da casa o nosso pronunciamento Ok deputado Paulo Guedes atendido pedido de Vossa Excelência estará em todos os órgãos de comunicação desta casa e agora nós vamos saindo de Minas Gerais para irmos lá para Paraíba e na Paraíba vamos ouvir o deputado Frei Anastácio Ribeiro que já está na tela deputado Frei boa tarde Boa tarde senhor presidente até bom falar para o povo brasileiro tendo Vossa Excelência presidindo esta mesa mas senhor presidente esta representação senhor presidente está repercutindo muito e muito bem entre os que defendem a democracia as medidas tomadas pelo governo aliás pelo poder judiciário contra Bolsonaro já era mais do que fora do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Eleitoral se posicionarem de forma jurídica contra os ataques à democracia Bolsonaro Bolsonaro tem que saber que ele não é dono do Brasil o país tem uma constituição tem um poder judiciário e é um poder legislativo e um poder legislativo esses poderes não podem ser pisoteados pelo chefe do poder executivo como Bolsonaro vem fazendo que a justiça seja feita e o povo que acredita na democracia veja que esse governo está no caminho errado o Brasil não tem mais espaço para autoritarismo como também para ditadura senhor presidente eu resisto aqui o meu protesto contra o projeto de regularização fundiária aprovada ontem pela Câmara Federal esse projeto foi batizado pelos defensores do meio ambiente como também pelos movimentos sociais do campo como o PL da Grilhagem e é o PL da Grilhagem mesmo porque isso mesmo senhor presidente esse aumento de regularização para seis módulos rurais fiscais das áreas da União ocupadas vão beneficiar grilheiros madeireiros garimpeiros e garimpeiros ilegais regularizar tudo isso desta maneira sem precisar de vistoria do INCRA é um crime senhor presidente e também é também mais um ataque aos povos tradicionais indígenas que tiveram suas terras invadidas é o governo passando mais aboiada durante a pandemia peço senhor presidente que esses registros sejam divulgados a voz do Brasil como também dos meios de comunicação desta casa muito obrigado ok deputado freio anastácio atendendo o pedido de vossa excelência estará sendo divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa e agora vamos ao nosso tocantins da paraíba vamos para tocantins com deputado eli borges deputado eli borges que já está aí na tela tem vossa excelência a palavra deputado eli meu querido grande presidente uma boa tarde no nome do nosso bem jesus meu querido presidente eu quero fazer dois registros o primeiro desta guerra institucional acerca do voto impresso ora se o poder emana do povo e por ele é exercido e o voto impresso é o sufragio universal e o exercício da soberania nacional quando busca os seus representantes então o voto é uma das coisas mais sagradas que se tem na democracia ora o voto impresso e auditável é tão necessário exatamente porque o magistrado quando vai julgar tudo que ele precisa é de prova material e nós não podemos permitir que um país seja refém de uma meia dúzia de pessoas inclusive de outros países onde pode se quiserem em algum momento pode direcionar os rumos da política brasileira diferente do pensamento de milhões de brasileiros já que o sistema em algum momento pode permitir isso não estou dizendo que houve ou de que vai acontecer mas o sistema é frágil nesse sentido defendo o voto editável o voto editável e o voto é auditável e impresso outra coisa senhor presidente que eu quero deixar claro um país inteligente não abre mão da sua comunicação porque está diretamente ligado à soberania nacional e eu não quero compreender que privatizar os correios é um bom caminho para o Brasil e se alguém alega algum lucro ou algum prejuízo são momentos eventuais mas se sabe que os correios bem organizados sem interferência política é uma empresa altamente lucrativa faz parte da história do Brasil com mais de 100 anos serviu o Brasil e serve o Brasil ainda hoje presente em praticamente mais de 5 mil municípios brasileiros portanto eu sou contrário ao PL que propõe a privatização dos correios que Deus ajude esta nação que Deus ajude o Brasil voto impresso e auditável para que o magistrado possa julgar com conhecimento de provas e não apenas com verbalizações eventuais muito obrigado presidente muito sucesso nessa cadeira muita saúde muita paz muito obrigado meu amigo deputado Eli Borges o nosso tocantins e agora nós vamos ao Acre um pouco mais longe Acre ouviu o deputado Léo de Brito que já está aqui a tribuna senhor presidente senhoras e senhores deputados eu inicio minha fala com uma pergunta em que mundo vive mesmo esse parlamento ontem foi aprovado aqui o PL da grilagem há uns meses atrás foi aprovado o PL do licenciamento são ambos são PLs aí para deixar a chamada boiada deputada Érica passar projetos contra o meio ambiente e nós temos visto que depois que o presidente Joe Biden assumiu a presidência nos Estados Unidos Estados Unidos voltaram para o acordo do clima e os Estados Unidos junto com o Reino Unido e a Noruega agora estão com uma iniciativa chamada LIFE que é uma iniciativa de aceleração do financiamento da baixa emissão de carbono em florestas e é exatamente nesse momento que o parlamento brasileiro aprova esse tipo de lei aqui é como se o parlamento brasileiro estivesse renunciando rasgando dinheiro rasgando financiamento o mesmo parlamento que aprovou aqui a lei dos serviços ambientais eu estou dizendo isso presidente porque o meu estado o estado do Acre de 2013 a 2022 conseguiu através do mecanismo REM do KFW junto ao governo da Noruega e do Reino Unido 55 milhões de euros para trabalhar com atividades sustentáveis e reduzir o desmatamento e conseguiu fazer isso e agora o que nós estamos vendo no próprio estado é um aumento de desmatamento desmatamento só para você ter uma ideia agora no mês de maio foi 360 março foi 360% de desmatamento maior do que em março do ano passado então quanto mais se desmata é como se a gente estivesse jogando dinheiro fora e não tem jeito as pessoas o próprio mercado o próprio mercado global ele não aceita políticas que sejam políticas de alta emissão de carbono é um caminho sem volta o financiamento dos países ricos aos países que tem floresta aos países em desenvolvimento é um caminho sem volta e o Brasil precisa abraçar essa oportunidade os estados da Amazônia precisam abraçar essa oportunidade ontem o Pará anunciou que vai entrar nesse mecanismo espero que o governador Duarte também entre nessa onda porque nós precisamos de fato ter um agronegócio forte que respeite o meio ambiente nas áreas que já estão desmatadas mas não dá para a gente ficar abrindo porteira para o desmatamento aqui como eu disse o mercado de carbono é uma realidade vai sair agora a questão do desmatamento no período de 2020 a 2021 prevê-se que houve 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia isso é rasgar dinheiro por isso que é fundamental que esse parlamento acorde para essa realidade mundial eu peço registro na voz ok deputado Léo de Brito de Minas Gerais o pedido de vossa excelência estará sendo atendido estará sendo divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa nesse momento também nós vamos do Acre nós vamos viajar um pouco mais vamos chegar em São Paulo com o deputado Ivan Valente que já está na tela deputado Ivan Valente você está acompanhando a fase de breves comunicados desta sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados quem está presidindo a sessão é o deputado Gilberto Nascimento do PSC de São Paulo me ouve presidente agora estou ouvindo vossa excelência obrigado presidente pode falar deputado eu queria então agora nesse momento presidente dizer que chamar a atenção dos parlamentares dessa casa da responsabilidade da Câmara dos Deputados para a gente decidir presidente a seguinte questão desde quinta-feira desde quinta-feira o presidente da República vem falando que se não tiver o chamado voto impresso auditável não haverá eleições no Brasil ele repetiu isso quatro ou cinco vezes bom na minha opinião ele não tem autoridade para dizer que não vai ter eleições em 2022 a não ser que ele esteja planejando um golpe de Estado isto é crime o presidente precisa ser afastado ele é criminoso segundo lugar o ministro da Defesa mandou um recado para o presidente da Câmara dos Deputados a Tulira dizendo a mesma coisa não haverá eleições se não passar o que o presidente deseja através da PEC 125 veja isso chama golpe de Estado pode falar que o Bolsonaro é um energúmeno um psicopata mas um psicopata não pode presidir o Brasil e o presidente da Câmara o presidente do Senado e o chefe da Procuradoria Geral da República Augusto Aras não podem se calar frente ao crime ao golpe de Estado anunciado isso transita entre a covardia e o cinismo e eu estou pedindo publicamente que o presidente da minha Câmara dos Deputados que eu sou membro como qualquer um aí que ele se pronuncie hoje sobre isso se ele acha que é possível que o presidente da República possa ameaçar as eleições o sistema democrático brasileiro e praticar o que o amiguinho dele tentou lá nos Estados Unidos invadindo o Capitólio e praticando um crime também então essa história do voto impresso é um alibi porque não tem nenhuma denúncia desde 1996 que tenha havido algum tipo de fraude e segundo lugar quem vai decidir a Câmara dos Deputados e não tem 18 presidentes de partidos que são imbecis de várias colorações políticas ideológicas se eles tomarem a decisão de que o melhor é o voto eletrônico e ele é o melhor então cumpra-se abaixa o golpe do Estado fora Bolsonaro do Brasil ok deputado deputado Ivan Valente vossa excelente acho que encerrou já o discurso ok então vamos agora do deputado Ivan Valente nós vamos dar uma pequena passada pelo Rio de Janeiro para ouvir o deputado David Miranda obrigado próximo está me escutando obrigado presidente é com muito pesar que eu venha a essa tribuna aqui falar hoje um menino de 16 anos o Lucas Santos tirou sua vida por causa de comentários nas redes sociais eu tenho um filho de 17 anos um de 13 e um de 12 eu não sei o que que essa mãe a Valquíria deve estar passando mas eu venho aqui fazer um alerta porque Setrembro está chegando aí e todos os parlamentares aqui vão estar falando Setembro Amarelo mas não vai continuar prestando atenção sobre o que acontece as mensagens que são postas a educação que está sendo passada e principalmente as leis que são passadas nessa casa o presidente destila seu ódio o seu racismo a LGBTfobia o machismo contra a sociedade isso é replicado nas redes sociais pelos seus seguidores isso é replicado pelas pessoas que não sabem a dor que se passa uma pastora semana passada falou que não podemos levantar bandeiras são bandeiras de vida quando a gente fala sobre racismo contra a LGBTfobia contra o machismo contra todas essas coisas que acontecem nessa sociedade a gente passa por muitas muitas e muitas situações para nos fortalecer esse jovem infelizmente com todo o ódio que ele recebeu na internet ele tirou a sua vida uma mãe desolada e um garoto de 16 anos tirar a sua própria vida que sociedade nós estamos criando qual é a responsabilidade que pais tem que ter qual é a responsabilidade que pessoas com plataformas tem que ter qual é a mensagem que a gente leva para essa geração qual é a mensagem que o presidente que essa casa vai estar mandando para a população qual é a resposta para isso a resposta é o diálogo é o amor é o eterno conhecimento de saber que todos os seres humanos são diferentes em todas as suas essências e respeitar isso como algo único dentro da sociedade é isso que tem que ser passado à frente é isso que essa pastora devia ter falado é isso que era o ensinamento que Jesus Cristo falava era isso não a intolerância não esses discursos de ódio que a gente vê nessa tribuna que a gente vê pela presidência que a gente vê nas redes sociais que a gente vê em todos os lugares nesse país viramos um país que era de alegria e agora é um país de sofrimento o tempo todo a concluir seu deputado viramos um país que agora é só um país de sofrimento o tempo todo vamos lembrar do povo brasileiro que era alegre que cultivava alegria que curtia e que continuava ter essa alegria a gente precisa lutar para poder voltar a esse lugar de esperança para nossas crianças pelo futuro Lucas presente ok deputado deputado Frederico está aqui pelo plenário não estou conseguindo avistá-lo ok foi para as comissões bom nesse momento então nós vamos agora a Minas Gerais com o deputado Rogério Correia está no número quadragésimo quinto Vossa Excelência já já estará falando para o Brasil sem dúvidas nenhuma deputado Rogério Correia obrigado presidente ok o genocida que preside o Brasil Jair Bolsonaro hoje teve uma recaída agora diz que será a última a tomar vacina e começou novamente a dizer que aquela de São Paulo ele não toma e por aí vai agora essa questão da vacina e o presidente genocida a gente já sabe os motivos além de genocídio que são mais de 550 mil mortes basta seguir o dinheiro que é o que a CPI está fazendo no Senado seguindo o dinheiro vai se ver que no Ministério da Saúde existia se é que não existe ainda uma quadrilha para assaltar os cofres públicos com dinheiro da vacina propina com vacina um dólar de propina por cada vacina e agora documentos provam parceria entre Bolsonaro e o reverendo Hamilton aquele que chorou ontem na CPI escondendo a ligação dele com o presidente Jair Bolsonaro o reverendo picareta um picareta e um genocida agora os dois estão juntos e ele volta a atacar a vacina a vacina que interessa ao Jair Bolsonaro é só que tem propina é isso que fica claro no Brasil e o genocida vendo que vai perder as eleições que o Lula vai dar um banho nele seja lá quando essas eleições acontecerem no Brasil e esperamos que seja breve ameaça o país com golpe colocou até o ministro da defesa Braga Neto para ameaçar a Câmara Federal que não vai haver eleição se não houver voto impresso aliás o presidente Jair Bolsonaro que não gosta de vacina não gosta de voto impresso deve estar com saudades do orelhão com ficha esse é o presidente do Brasil um verdadeiro retrocesso e este presidente agora vai ter que engolir a presença do ministro da defesa Braga Neto aqui na Câmara porque nós aprovamos a convocação do Braga Neto para vir aqui dizer que ameaças é essa que faz a democracia no Brasil portanto pessoal fiquemos atentos a essas manobras golpistas de alguém que já perdeu as eleições porque julgou o Brasil no buraco mas o problema maior presidente eu peço mais 30 segundos é para dizer o seguinte enquanto isso tudo acontece e o Brasil vai mal eles vão subtraindo o direito dos trabalhadores aqui e a Câmara não pode continuar com isso agora é privatização do correio na pauta deputada Erika e vem agora uma medida provisória onde eles estão enfiando jabutis para fazer uma mini reforma trabalhista presidente retirando o direito dos trabalhadores e colocando colocando jovens para trabalhar sem direitos e o discurso é que eles acham melhor um jovem trabalhar Erika sem direito do que não trabalhar é mais ou menos o discurso que faziam na época da escravidão no império era melhor um negro no pelourinho trabalhando de graça escravizado do que ele poder ser livre porque segundo eles não teriam recursos para trabalhar fora Bolsonaro fora essa visão tacanha no Brasil Ok depois agora de Minas Gerais nós vamos ao Amazonas com o deputado José Ricardo Deputado José Ricardo já se dirige na tribuna enquanto deputado se dirige na tribuna eu quero nesse momento cumprimentar a AACD que ontem completou 71 anos que é uma história de excelência em ortopedia reabilitação e mesmo diante da pandemia a AACD não fechou suas portas pelo contrário se reinventou para não deixar nenhum paciente sem assistência e também inicia obras de expansão do hospital ortopédico portanto parabéns a todos os doadores a todos os diretores a todo o corpo de funcionários da AACD que completou 71 anos neste país parabéns a AACD neste momento então vamos ao deputado Pedro José Ricardo não está no plenário neste momento deputado José Ricardo Pedro Uckisay de Santa Catarina eu queria primeiro lamentar que foi aprovado nesta casa o projeto de lei da grilagem um projeto que regulariza a ocupação indevida de terras públicas e facilita o desmatamento ambiental um grande reprocesso e aprovação do projeto de lei 2633 do ano 2020 nós temos aí portanto praticamente um sinal verde para a derrubada da mata principalmente na região amazônica nós estamos vendo o governo federal promovendo um desmonte da estrutura pública das instituições de fiscalização e de combate aos crimes ambientais e isso facilita e incentiva as queimadas o desmatamento na Amazônia e também incentiva a exploração de terras indígenas e outras áreas públicas portanto a gente não aceita isso isso vai criar um grande impacto com a com a desculpa de que iria regularizar terras de pequenos agricultores se facilita a vida daqueles criminosos ambientais nós já temos uma legislação a lei do terra legal que pode muito bem ser utilizado para você regularizar as terras de pequenos agricultores em terras da União e facilitar a vida deles e apoiar a produção portanto um grande retrocesso lamentável essa aprovação na Câmara dos Deputados e falando da situação dos agricultores familiares eu estou fazendo uma série de visitas ao interior do Amazonas principalmente agora no Retresso conseguimos visitar algumas áreas onde o INCRA tem assentamentos como é o caso da Vila Amazônia em Parintins e literalmente os agricultores estão abandonados governo atual desde o golpe de 2016 simplesmente parou de ajudar os agricultores as estradas estão abandonadas o apoio para o esforamento da produção o transporte escolar estradas que estão inviáveis para a circulação de veículos portanto é um prejuízo muito grande é um sofrimento para todas essas populações além de que o programa Luz para Todos parou também aumentou a energia ter comunidades sem energia sem internet não tem investimento para garantir internet portanto é um atraso econômico e social que nós estamos vendo na Amazônia e no Brasil mas olhando essa realidade do nosso estado simplesmente sumiu o governo federal é como se nós não tivéssemos o governo federal e aliás se não tivesse em si seria até melhor porque as ações hoje do governo federal prejudicam a população da Amazônia prejudicam os indígenas todo dia tem ameaças às terras indígenas do direito dos povos indígenas não dá para aceitar isso por isso que o povo quer fora Bolsonaro quer mudança por isso que o Lula está tão bem nas pesquisas porque o Lula é o que promoveu avanços sociais na Amazônia gostaria que fosse divulgado na Voz do Brasil o nosso discurso senhor presidente ok vamos aqui ao deputado depois do nosso deputado Pedro Kizai de Santa Catarina nós vamos agora a Rondônia com o deputado coronel Crisóstomo deputada não estando deputada do Paraná deputada Aline eu estou ouvindo algum microfone aberto seria a deputada Aline que está por aí estamos aqui em Florianópolis na capital dos catarinenses participando de uma grande mobilização nesse momento contra a PEC 32 contra a reforma administrativa depois da famigerada reforma da Previdência que hoje em Santa Catarina estão retirando direitos dos servidores públicos estaduais portanto se aprovar a PEC 32 num futuro bem próximo se destruirá os mecanismos financiadores e solidários da Previdência Pública quem sabe é o sonho do Paulo Guedes implantar a capitalização da Previdência neste país e privatizar a Previdência por isso não a PEC 32 não a reforma administrativa não só porque vai retirar direitos dos servidores municipais estaduais e nacional mas porque vai flexibilizar não precarizar o serviço público vai ter menos qualidade no serviço da educação no serviço da saúde da Previdência portanto hoje nós estamos aqui dizendo basta Bolsonaro xinga Bolsonaro de tanta destruição dos direitos dos trabalhadores desse país dos servidores públicos desse país xinga de neoliberalismo que desmonta o Estado brasileiro e a soberania nacional não a PEC 32 não a reforma administrativa não a retirada de direitos dos servidores públicos desse país e sim a qualidade da educação na saúde na assistência na agricultura na geração de oportunidade a pandemia nos mostrou que a necessidade de política pública de Estado de SUS de educação pública de universidade pública de ciência e tecnologia por isso senhor presidente senhores deputados não a PEC 32 e sim ao futuro do país nós vamos retomar a esperança fora Bolsonaro e a esperança vai voltar para o povo brasileiro e para os servidores públicos desse país não a PEC 32 deputado Pedro Kizai lá de Santa Catarina que terminou de falar agora vamos então agora sim a Rondônia com o deputado Coronel Crisóstomo ok vamos então de Rondônia vamos ao Paraná com a deputada Aline vamos então agora um pouquinho mais longe vamos a Paraíba com o deputado Julián Lemos logo depois deputado Otávio Leite deputado Camilo Capiberibe boa tarde a todos eu queria começar essa minha fala dizendo o seguinte nas Sagradas Escrituras tem uma palavra que diz as palavras são poderosas para abençoar e para ferir ontem o Nordeste ficou entristecido com a notícia do jovem Lucas Santos que tirou sua vida apenas 16 anos de idade filho da cantora Valquíria Santos da banda Magnífico depois de um ataque dos haters que fazem parte daquela parte obscura da rede social aonde atacam a honra aonde destroem a estima das pessoas com ódio e com bastante raiva muitas vezes inexplicáveis é preciso compreender que o número de suicídios trata-se da segunda causa morte entre jovens de 15 e 24 anos e a rede social precisa de um olhar especial por parte do nosso país para que a gente possa colocar um freio em quem pratica esse jogo duro perverso e cruel que às vezes é como se fosse um disparo de um gatilho fazendo com que pessoas comecem a entrar em depressão e ali aflorar sentimentos muitas vezes que não sabem lidar essa situação me levou a um projeto de lei de número 2699 barra 2021 para que possamos colocar em discussão aqui na casa não a censura de forma alguma mas para que a gente possa monitorar esses haters que significam olha o nome odiadores no grau de visão de quem provoca algo que não constrói a nossa nação eu venho me manifestar aqui ser solidário aos pais que iremos comemorar mas que tem dentro da sua casa vamos comemorar domingo o dia dos pais e das mães possa assim dizer mas que tem dentro da sua casa pessoas que sofrem com depressão com crise de ansiedade que isso sirva de lição e que a gente possa trazer para um debate esse tipo de ataque sorrateiro que ataca não só jovens mas a todos nós que somos vítimas muitas vezes daqueles que se escondem através do manto da covardia no ostracismo essa é a minha participação não só de palavra não só de de cumprimentos e de meus sentimentos a essa mãe mas sobretudo de ação com esse projeto de lei para que a gente possa trazer a discussão em algo tão grave que tem gerado eu posso dizer danos quase que irreparáveis na nossa sociedade ontem foi o Lucas espero que não seja nenhum de nós ou nenhum de nossos filhos amanhã muito obrigado ok depois de estarmos na Paraíba nós vamos antes de chegar ao Amapá nós vamos passar um pouquinho ainda pelo Rio de Janeiro deputado Camilo Capiberib porque nós vamos ouvir do Rio de Janeiro o deputado Otávio Leite muito obrigado senhor presidente eu gostaria de inicialmente saudar a eleição em 19 de julho de José Antônio Nascimento Brito para a Associação Comercial do Rio de Janeiro uma centenária casa que teve na última gestão à frente Ângela Costa se houve com muita competência e agora aponta para 22 e 23 sobre a batuta do nosso querido José muito respeitado no Rio de Janeiro empresário da comunicação dirigiu o Jornal do Brasil foi coordenador foi membro da coordenação da organização das Olimpíadas é presidente da Associação das emissoras de rádio e TV do Rio de Janeiro já iniciou o seu mandato criando seus 14 conselhos e estabeleceu como meta para 22 tarefas como tratar dos 200 anos da independência do Brasil dos 100 anos da semana de arte moderna dos 30 anos da Rio 92 foi um momento muito importante no país e no Rio de Janeiro especial e sobre a agenda positiva porque quem quer ser prefeito do Rio governador do Rio ou presidente da república tem que passar pela Associação Comercial do Rio de Janeiro debatendo com a sociedade de nosso estado portanto aqui o cumprimento e o registro a esse grande brasileiro José Antônio Nascimento Brito sucesso na sua jornada e todo grupo que está na Associação Comercial do Rio de Janeiro ao mesmo tempo senhor presidente eu gostaria de cumprimentar a atitude do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro ao tomar a iniciativa de reivindicar de maneira contundente a ampliação do fornecimento de vacinas para o nosso estado hoje o Rio de Janeiro é o primeiro no país nessa disseminação muito preocupante da variante delta muito sério e essa disseminação se dá de maneira muito veloz afetando todas as faixas etárias em especial também os jovens então é preciso antecipar a conclusão da segunda dose e o governador Cláudio Castro já pontuou de maneira muito clara a necessidade do Rio de Janeiro ser considerado pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunização como um momento estratégico como um território estratégico para conter o avanço da variante delta portanto eu queria aqui também fazer um apelo ao Ministro da Saúde e a todos que compõem o Conselho Estadual do Conselho dos Secretários de Saúde de todos os estados para que compreendam porque cientificamente tecnicamente ali é preciso ter uma barreira e a barreira se dá através da vacina portanto aqui o meu apoio total ao procedimento do governador Cláudio Castro reivindicando mais vacinas para o Rio de Janeiro muito obrigado Ok lá do Rio de Janeiro do deputado Otávio Leite nós vamos agora sim ao Amapá com o deputado Camilo Capiberib Muito obrigado senhor presidente e deputado Gilberto Nascimento aqui eu cumprimento cumprimentando todos e todas que acompanham essa sessão dizer que o que me traz a tribuna essa tarde é o meu inconformismo com o desmonte do Estado promovido pelo presidente Jair Bolsonaro pretende que essa Câmara dos Deputados vote a privatização dos Correios agora durante o recesso parlamentar eu pude reunir com os trabalhadores dos Correios no Estado do Amapá e numa mobilização para sensibilizar os parlamentares da bancada todos do Amapá que votemos contrários a esse projeto de lei Amapá é um dos Estados mais isolados do Brasil não tem acesso terrestre é separado do resto do território nacional pelo Rio Amazonas e não é um rio pequeno são quilômetros que nos separam da outra margem no Estado do Pará e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos sempre foi capaz de entregar as cartas e as encomendas em cada canto do nosso Estado nos lugares mais isolados entregar uma empresa como essa na mão da iniciativa privada uma empresa que gerou um bilhão e quinhentos milhões de reais só no ano passado de lucro que boa parte desse recurso é repassado para o Estado é um crime contra esse país nós para garantir que o Correio seja essa empresa eficiente que consegue chegar aonde uma empresa privada não vai se dispor a chegar nós temos um sistema de financiamento cruzado os municípios mais lucrativos financiam os municípios deficitários isso não vai acontecer lá no Rio de Janeiro na privatização da SEDAI tiraram a parte deficitária e deixaram na mão do Estado no Amapá na privatização da Companhia de Energia do Estado deixar a parte deficitária na mão do Estado e esse é um modelo quem vai nos atender lá no Bailique lá no Oiapoque no município de Amapá em Calçuene quem vai garantir o direito constitucional desse serviço então senhor presidente eu quero chamar a bancada do Amapá e a Câmara dos Deputados não vamos permitir a privatização e eu quero também lamentar que o governador do Estado do Amapá tenha se ajoelhado ele que é do PDT para essa política privatista de liquidar o patrimônio público vendeu a CEA e está vendendo a companhia de água e esgoto senhor presidente eu peço que esse meu pronunciamento seja divulgado ok deputado Camilo Capimberibe atendendo o pedido de vossa excelência será publicado em todos os órgãos de comunicação da casa presidentes parlamentares do PT que estão no sistema remoto não estão ouvindo a fala dos parlamentares aqui do plenário só para registrar se vossa excelência puder ok eu já vou solicitar aqui a nossa competente equipe técnica do plenário que possam resolver o problema porque alguns parlamentares que estão nas suas bases não estão conseguindo ouvir a voz dos parlamentares que falam neste plenário e agora nós vamos ao já havia chamado deputado Sidney Leite ok ok e logo depois deputado Reinold logo depois deputado Leonardo Monteiro Zeca Dirceu e assim por diante senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas ontem nós votamos uma matéria muito importante principalmente para nós da Amazônia na Amazônia o que se avança no desmatamento é onde não há CPF nem CNPJ e a dificuldade que homens e mulheres que ali trabalham que lutam para produzir de ter acesso a titulação da sua propriedade este avanço representa uma conquista não somente para quem trabalha na agropecuária na Amazônia mas também para a floresta por quê? porque se nós avançarmos na regularização fundiária nós inverteremos essa lógica do desmatamento e da queimada não é verdadeiro quando se diz que regularizar a terra avançará o desmatamento é falso não é verdadeiro tem que se conhecer a realidade de quem vive na floresta de quem vive nos beiradões de quem convive com essa realidade e nós senhor presidente somos do estado que considerando as áreas urbanas mais de 97% do estado do Amazonas está preservado mas senhor presidente e senhores deputados nós estamos aqui na pauta a questão da privatização dos Correios um serviço é essencial para o povo brasileiro e eu entendo que nós precisamos aprofundar esse debate não é porque o Correio nesse momento tem problemas e dificuldades na sua gestão que a solução é a privatização pura e simples nós temos Ns questões que precisam estar claras e precisam estar colocadas no projeto como garantir a entrega para o Brasil profundo como é o caso da Amazônia com mais de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados como garantir que essas correspondências cheguem ao homem a mulher do interior da Amazônia como também no Nordeste nós precisamos avançar nesse debate nesse sentido de construir alternativas se for até de abrir para capitalização de avançar na gestão desta empresa mas é temerário que uma ação dessa que pode gerar inúmeras dificuldades para milhares de brasileiros nós tenhamos que tomar essa decisão sem um amplo debate sem discutir de forma aprofundada e que isso não seja na busca de uma solução um grande erro prejudicando as pessoas e quem também exerce atividade econômica senhor presidente era isso que eu tinha a dizer solicito que a minha fala seja ok deputado do nosso querido Amazonas deputado Sidney Leite atendendo o pedido de vossa excelência será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa casa e agora nós vamos rapidamente ao Rio Grande do Sul com o deputado Reino de Stefanes ao Paraná ao Paraná Rio Grande do Sul tudo é sul e a grandeza de vossa excelência é de ser um deputado do Brasil inteiro e depois nós vamos voltar aqui ao deputado Leonardo Monteiro obrigado presidente Gilberto eu queria falar de uma agressão que eu sofri hoje na CPI da pandemia eu estava no fundo da comissão aonde eu levantei a mão e fiz esse ato gravei um vídeo de 15 segundos que está nas minhas redes sociais aonde eu disse basicamente o seguinte que a CPI prestava um desserviço ao Brasil mas que a gente tinha que acompanhar o seu trabalho e desliguei o celular e botei no bolso ele estava indo embora porque eu já estava lá uns 15 minutos quando eu estava indo embora o senador Randolfo Rodrigues não viu nem escutou o meu vídeo não me viu gravar um dos funcionários que era do gabinete dele que saiu correndo aquele deputado falou mal da CPI deve ter dito isso de repente ele me interpela quem é o senhor deputado para ofender a CPI eu falei eu eu gravei um vídeo eu tenho esse direito essa liberdade eu vou chamar a polícia legislativa ele teve um xilique eu acho que ele está desequilibrado emocionalmente mas o que ele fez foi um constrangimento absurdo eu tenho direito como parlamentar de estar lá eu não tomo essa CPI e eu gravei um vídeo para mim de 15 segundos que ele não viu eu gravar e nem escutou ninguém escutou a não ser aquela pessoa que estava ali do lado mas a atitude desequilibrada dele de tentar me intimidar tentar chamar a polícia como se ele tivesse esse poder é claro que a polícia nem veio nem fez nada mas como se ele tivesse esse poder para o Brasil inteiro ver eu acho que essa câmara tinha que pegar o que aconteceu comigo e fazer uma reclamação pública contra esse senador porque a atitude dele é como nós aqui no plenário gravarmos um vídeo e alguém questionar a gravação do vídeo e você nem escuta a pessoa gravar nem sabe o conteúdo do que ela gravou o senador que demonstrou desequilíbrio despreparo emocional e que presta um desserviço ao Brasil eu quero lamentar o que ocorreu comigo hoje e quero realmente pedir a essa casa que faça uma queixa formal contra o senador Randolfo Rodrigues uma atitude absurda mostrando prepotência arrogância e um desequilíbrio emocional esse rapaz não sabe trabalhar não é decente decente e não faz o bem para o Brasil muito obrigado presidente ok deputado Reinold Stefani Júnior do Paraná e agora vamos a Minas Gerais com o deputado Leonardo Monteiro Senhor presidente senhores deputados eu quero aqui trazer a minha insatisfação a minha indignação em relação ao processo de privatização da venda dos correios nós ouvimos essa semana anteontem a manifestação do ministro das comunicações Fábio Farias que é deputado federal aqui junto conosco está tendo a oportunidade de ser ministro e encaminha de uma forma muito infeliz e num momento inoportuno esse processo de privatização dos correios quando ele usa a rede nacional de comunicação uma rede nacional de comunicação pública usando televisão e rádio ao tentar justificar a necessidade de privatizar os correios pelo contrário ele usa muitos argumentos que justifica manter os correios como empresa pública prestadora de serviço do nosso país quando ele afirma que os correios estão inseridos em todos os municípios do nosso país quando também ele afirma que os correios é uma empresa lucrativa que nesse período de 2020 para 2021 produziu e rendeu para o país um bi e meio de lucros portanto os correios é uma empresa pública é uma empresa que fortalece a nossa nação enquanto enquanto nação enquanto país é uma empresa que fortalece a nossa soberania nacional é uma empresa que tem quase 100 mil trabalhadores mais de 90 mil trabalhadores e justamente no momento de pandemia no momento em que o governo tinha que estar concentrado em encaminhar projetos aqui na Câmara para poder resolver o problema da saúde pública no nosso país enfrentar a crise de saúde enfrentar a pandemia no momento em que nós estamos realizando as nossas sessões como hoje que é um misto de presencial e à distância a maioria dos nossos colegas deputados estão lá nos seus estados nas suas casas votando de lá como é que nós vamos votar um projeto tão importante como a privatização dos correios nesse momento portanto é um momento inoportuno então eu queria mais uma vez aqui trazer a minha manifestação de apoio aos correios aos trabalhadores e trabalhadoras que lutam para poder manter essa empresa como empresa pública muito obrigado senhor presidente agora de Minas Gerais nós vamos ao Paraná com o deputado Zeca Dirceu vamos a Bahia com a deputada Lidice da Mata senhor presidente vamos aqui ao senhor presidente eu estou tem alguém ô deputado deputado Zeca Dirceu que está aí no seu senhor me dá um minuto senhor presidente vamos ao deputado Zeca Dirceu já está ah o Zeca eu desculpe já está na na sua tribuna móvel não é então tem vossa excelência a palavra aí eu volto aí ó deputado Matos pode falar deputado Zeca obrigado presidente minha saudação aqui a todos que nos assistem nos ouvem pela tv rádio câmara os que estão aí no plenário e também no nosso ambiente virtual eu quero dedicar esse precioso tempo que nós temos para parabenizar os nossos atletas que estão representando o Brasil nos jogos olímpicos nosso país já acumula 15 medalhas quero trazer aqui um gesto de reconhecimento a todos aqueles que estão disputando fazer é claro a comemoração junto com aqueles que obtiveram vitórias importantes medalhas de ouro de prata e de bronze sabemos o quanto que o esporte é importante para a vida das pessoas o quanto que o esporte é importante para a saúde das pessoas o quanto que o esporte é uma ferramenta muito eficiente para por exemplo afastar os jovens das drogas da violência da marginalidade e sabemos também o quanto temos hoje um governo que em nada apoia o esporte do país o ministério do esporte foi destruído praticamente não há políticas públicas que possam permitir a nossa população sejam jovens adultos porque não idosos que também praticam esportes terem cada vez mais um ambiente favorável para a prática esportiva me deixa muito contente serve como esperança ler nos jornais acompanhar depoimentos que grande parte 70 80% dos que estão lá em Tóquio disputando as Olimpíadas pelo Brasil são oriundos do programa Bolsa Atleta programa criado pelo nosso presidente Lula o que prova mais uma vez o quanto Lula foi sim o melhor presidente da história desse país o quanto que é justo a vontade do povo brasileiro mais uma vez essa semana manifestado em pesquisas de que Lula volte a ser o nosso presidente da república tenho certeza que Lula continua carregando com ele a visão estratégica do quanto que o esporte é importante para a vida das pessoas e do quanto que aqueles programas que não foi só o Bolsa Atleta foram dezenas de programas implantado nas suas duas gestões podem sim voltar a ser uma realidade no Brasil para que a gente possa ter momentos como temos tido nos últimos dias de alegria nas madrugadas comemorando vitórias como algo corriqueiro na história olímpica e na história do esporte do nosso país fica aqui meu gesto de reconhecimento a todos os nossos atletas que estão e que não estão em Tóquio mas que fazem do esporte a sua razão de vida obrigado a todos ok deputado Zeca Dirceu lá do estado Paraná e agora nós vamos deputada Lídice da Mata um minuto senhor presidente o deputado Darcy de Matos enquanto nós chegamos ali na Bahia vamos passar aqui rapidamente por Santa Catarina por um minuto para ouvir o deputado Darcy Matos obrigado querido presidente senhor presidente eu registro aqui que tramita nessa casa um projeto de minha autoria que propõe aquilo que o governo está pensando em fazer que já noticiou na grande imprensa ou seja institui uma pensão especial destinada a crianças cujos pais e mães foram vítimas da covid faleceram faleceram se um vendedor ambulante sem registro perde a vida no covid quem é que vai sustentar como é que a viúva vai sustentar o seu filho ou seus filhos proponham que o estado socorra essas crianças ou seja com meio salário mínimo para a família que tem um filho que fica órfão e um salário mínimo para a família que tem dois ou mais filhos essa providência é fundamental pois temos milhões de desamparados e órfãos no nosso país consequente da covid senhor presidente ok deputado Darcy Mato Santa Catarina e agora vamos então chegar na Bahia com a deputada Lídice da Mata senhor presidente senhoras está mais baixo senhor presidente estamos ouvindo senhoras e senhores deputados deputado Felipe que está na mesa do meu partido eu todos os que nos ouvem pelos meios de comunicação da casa especialmente a voz do Brasil eu quero começar o meu pronunciamento senhor presidente saudando as mulheres brasileiras que disputaram e que disputam jogos olímpicos em Tóquio no Japão este ano elas bateram todos os recordes e suas conquistas representam quase a metade de todas as medalhas obtidas pelo Brasil na competição saúdo as atletas Ana Marcela baiana que levou ouro na natação de maratonas aquáticas tive a emoção de vê-la ontem conquistando essa medalha Rebeca Andrade que fez história com ouro e uma prata filha de uma mãe que a criou sozinha além da dupla Martini Grael e Gaena Kunze ouro na vela a nossa pequenina Raíssa Andrade prata no skate também fez sua história e é a nossa mais jovem medalhista no Brasil com a prata de Tóquio no entanto senhor presidente estas mulheres que são exemplo de superação para a nossa juventude para as nossas mulheres brasileiras que se envolveram com a bandeira do Brasil não tem nesse governo a mesma referência esse governo pisoteia a bandeira do Brasil e agora se prepara para fazer mais uma das suas na entrega do patrimônio nacional dos correios os correios que fizeram tem uma projeção de lucro líquido de mais de 1,5 bilhão no caso da privatização nos Estados Unidos está claro as empresas privadas ficaram com o filé e a empresa pública daquele país tem enormes prejuízos em Portugal privatizou voltou atrás foi um desastre a privatização em Portugal além do desemprego causado o povo brasileiro não quer a privatização dos correios isto é uma mentira de Guedes e nós continuamos enfrentando e vendo a soberania nacional o patrimônio construído pelo povo jogado fora em cada ameaça e cada vez que esse Congresso Nacional que esta Câmara vota uma proposição desta natureza mas antes de terminar esse meu protesto e essa minha definição e afirma contrária a privatização dos correios eu quero presidente vossa excelência que é um deputado de São Paulo eu quero me solidarizar com o filho de Bruno Covas aqui a que situação chegamos no Brasil quando um menino de 15 anos de idade põe no lugar um presidente irresponsável um presidente sem empatia e lhe dá a maior lição que alguém podia dar a um presidente da república naquele momento o presidente Bolsonaro não entende de amor porque não tem amor nem pelo Brasil muito obrigada pois da Bahia nós vamos agora chegar a São Paulo com o deputado Paulo Teixeira e daqui a pouquinho nós vamos chegar também a São Paulo com o deputado Samuel Moreira daqui a pouquinho nós vamos daqui um pouco passar em Pernambuco ali com o deputado Felipe Carreiras mas já já vamos chegar aí senhor presidente deputado Gilberto Nascimento senhoras deputadas senhores deputados e povo brasileiro que assiste a essa sessão do congresso eu quero hoje falar do objetivo do governo em privatizar a empresa dos Correios esse governo todos veem que é um governo sem norte o presidente é um delinquente é um irresponsável a economia vai mal o povo vai mal a inflação o povo está passando fome 120 milhões de pessoas passando fome desemprego alto desproteção social mas virou negócio esse governo virou um espaço para a realização de negócios o primeiro negócio que eles agora realizaram estão realizando o deputado Patroza Ananias foi a venda do sistema Eletrobras eles estão colocando a venda do sistema Eletrobras no momento que falta energia no momento que temos a possibilidade de um apagão eles vendem a empresa de energia deputada Litz da Mata mas agora eles querem vender os Correios uma empresa lucrativa deputado Zé Guimarães um bilhão e meio de lucros os Correios deram no ano de 2020 um bilhão e meio de lucro e agora eles querem vender os Correios os Correios tem 90 mil servidores eles estão em todo o país e o Correio hoje não é mais entrega de correspondência Correio hoje é entrega de produtos comprados pela internet é o e-commerce e aí entrega o produto na casa das pessoas e é por isso que os Correios são lucrativos e eles agora querem vender para os parceiros para os amigos do governo federal uma empresa dessa dimensão com esta lucratividade é uma empresa que está sendo cobiçada pelos amigos do ministro da fazenda e do presidente da república negócio virou negócio esta casa não pode permitir a privatização dos Correios o parlamentar que votar favorável a privatização dos Correios terá um forte ataque da sociedade brasileira os Correios privatizados vai prejudicar os empresários brasileiros o pequeno e o médio empresário que tem que entregar o seu produto ele terá um preço mais elevado com a privatização dos Correios e assim vai prejudicar a população e prejudicar também vai prejudicar também os empresários a população e os empresários por essa razão eu venho a essa tribuna dizer que a sociedade brasileira precisa pressionar o seu parlamentar para impedir que seja realizado contra a sociedade brasileira mais esse crime de lesa pátria que é a venda da empresa dos Correios brasileiros muito obrigado ok deputado Paulinho Teixeira e agora de São Paulo nós vamos voltar aqui para Brasília com o deputado professor Israel Batista vamos então a Santa Catarina com a deputada Ângela opa desculpe deputado deputado Felipe Carreiras por favor senhor presidente todos os colegas deputados presidente Gilberto vossa excelência me relatava que chegou a ser parlamentar com Miguel Arraio de Alencar com Eduardo Campos e com seu filho João Campos pessoas que eu tive convívio no Partido Socialista Brasileiro meu único partido de filiação e eu quero aqui no momento de tanta dificuldade que nós atravessamos falar algo positivo que esse conjunto político lá em Pernambuco tem feito nós estamos recebendo aqui hoje Guilherme Rocha administrador de Fernando de Noronha que foi oficial de gabinete de Eduardo Campos quero aqui saudar Guilherme parabenizá-lo pelo trabalho em Fernando de Noronha com o governador Paulo Câmara sendo o primeiro local no Brasil que daqui a 15 dias terá toda a sua população vacinada inclusive com a segunda dose inaugurou ontem uma academia em breve Noronha vai acabar com seu problema de água de abastecimento d'água com o desanilizador numa obra de 22 milhões de reais você é um grande orgulho Guilherme para o nosso conjunto político quero falar do prefeito da capital João Campos que começou a vacinar hoje população com 23 anos dando uma aula para o Brasil de administração e que também é um grande orgulho para o nosso conjunto político quero falar agora do nosso governador Paulo Câmara que esta semana junto com o secretário de desenvolvimento econômico e ex-prefeito do Recife Geraldo Júlio secretário da fazenda Adesso Padilha o secretário de planejamento Alexandre Rebello e todo o time do governo de Pernambuco anunciaram o maior conjunto de investimentos da história de Pernambuco com 5 bilhões de reais no plano de retomada da economia pernambucana Pernambuco que é o estado que tem a melhor educação pública do Brasil Pernambuco da refinaria Pernambuco da planta automotiva da principal planta de bebida do polo de bebidas do norte e nordeste Pernambuco da indústria naval Pernambuco que mudou a sua matriz econômica a partir do governo de Eduardo Campos tem agora o governador Paulo Câmara sob sua liderança mostrando para o Brasil como é que se governa como é que em tempos de crise se busca solução e se dá um futuro e dá esperança para o povo de Pernambuco então quero dizer que é um grande orgulho para nós do Partido Socialista Brasileiro fazer parte desse conjunto político que teve início Eduardo Campos eu queria que fosse lido na voz do Brasil presidente ok deputado Felipe Carreiras de Pernambuco atendido pedido de vossa excelência será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa casa e vamos agora a Santa Catarina com a deputada Ângela Amin deputada Ângela Amin vamos então a São Paulo com a deputada Adriana Ventura do Novo ao Rio de Janeiro com a deputada Jandira Fegali ao Piauí com o deputado Merlong Solano ao São Paulo novamente aí já na tela deputado Alexandre Padilha daqui a pouquinho também deputado Samuel Moreira vai falar para o Brasil depois deputado Emidinho também todo mundo aqui vai falar que os brasileiros querem ouvi-los deputado Alexandre Padilha muito obrigado senhor presidente saudar o senhor desde um lugar que estou aqui como médico infectologista e ex-ministro da saúde visitando unidades de saúde do nosso estado de São Paulo unidades que ainda sofrem não só com os impactos da pandemia número de internados número de mortes mas também com os problemas as consequências do represamento de problemas de saúde sequelas uma necessidade enorme de reorganizarmos o SUS fortalecermos de ampliarmos o SUS para dar conta deste esforço presidente e tenho certeza absoluta que essa é a realidade de vários municípios do nosso país peço esse tempo aqui para falar de uma situação absurda que aconteceu no município de Araraquara infelizmente provocado por dois parlamentares federais do estado de São Paulo da base do governo Bolsonaro que ao invés de fazer um esforço para ampliar recursos da área da saúde da assistência social da segurança alimentar não só para o município de Araraquara mas para todos os municípios do estado de São Paulo resolveram ir até Araraquara provocar um conflito político e apresentar um pedido de impeachment ao prefeito Edinho Silva que é um exemplo no enfrentamento da Covid-19 não só no Brasil mas no mundo a farsa saiu pela culatra senhor presidente porque esse pedido de impeachment apresentado na segunda feira dessa semana por esses dois deputados o deputado federal e a deputada federal do nosso estado de São Paulo não durou 24 horas em 24 horas a Câmara Municipal de Araraquara rejeitou esse pedido de impeachment por 13 votos a 4 dizendo claramente que a tentativa de ódio de conflito de tentar impedir a defesa da vida de Araraquara não tem vez a Câmara Municipal e a população disse claramente que quer a continuidade das ações desenvolvidas pelo prefeito Edinho e agora eu questiono senhor presidente com que recursos esses parlamentares fizeram esse deslocamento há meses atrás o presidente da república incitou inclusive uma mobilização de caminhões para sair do CAGESP o senhor conhece bem fica ali na região metropolitana de São Paulo sair da região metropolitana de São Paulo até Araraquara para fazer disputa política quando o papel do presidente da república seria fazer parceria com o município a Câmara disse claramente não aceita esse ódio a Araraquara a farsa saiu pela culata ok deputado Alexandre Padilha de São Paulo e agora então vamos a voltar a Brasília que é deputada Bia Kicis deputado Samuel Moreira logo depois deputado Emidinho Madeira senhor presidente senhores deputados quero falar um pouco sobre o Bruno Covas eu conheço o Bruno Covas desde a sua infância da sua adolescência e também da sua juventude o Bruno era uma pessoa muito entusiasmada e mesmo já na sua juventude ele participava dos movimentos políticos sempre muito preocupado e se envolvendo com as questões de São Paulo e do Brasil coincidentemente nós fomos eleitos deputados estaduais juntos eu deputado estadual e ele deputado estadual fizemos dois mandatos juntos como deputado estadual o Bruno foi secretário de Estado do Meio Ambiente depois nós nos elegemos também coincidentemente deputado federal juntos foi deputado federal conosco aqui neste plenário dividiu espaço aqui conosco sempre com muita integridade com muita dignidade Bruno foi eleito vice-prefeito de São Paulo e depois ele foi eleito assumiu a prefeitura como prefeito e foi reeleito prefeito de São Paulo numa campanha brilhante uma campanha íntegra sem ódio uma campanha com propostas respeitando o adversário o Bruno nos deu muitos exemplos durante toda a sua vida o presidente da república resolveu atacá-lo um ataque desumano cruel e covarde o presidente foi desumano cruel e foi covarde porque não se ataca quem não está aqui conosco e que não pode se defender portanto eu quero registrar estas palavras registrar a nossa homenagem ao legado do Bruno Covas a sua história a sua memória onde quer que ele esteja e prestar a nossa solidariedade a minha solidariedade a Renata a sua mãe ao Tomás seu filho a minha solidariedade a toda a sua família nós todos nós aqui que conhecemos o Bruno sabemos o quanto correto ele foi durante toda a sua vida como ele enfrentou as adversidades que vieram à sua frente com integridade moral caráter correção portanto a nossa homenagem a este quadro este amigo que nos deixou recentemente Bruno Covas muito obrigado ok deputado Samuel Moreira de São Paulo e agora nós vamos ao deputado Emidinho e logo em seguida deputado Marcel Von Van Hatem ok muito obrigado senhor presidente hoje eu volto a essa tribuna e hoje eu queria falar sobre as cirurgias eletivas que estão represadas na fila do SUS há muitos anos entra governo sai governo e não consegue zerar essa fila aquelas pessoas que se encontram na fila das cirurgias eletivas precisando de colocar uma plotes no quadril fazer uma cirurgia ortopédica são as pessoas que no passado ajudou na construção desse país dos nossos estados dos nossos municípios quando sequer tinha uma ferramenta quando cortava cana no podão capinava no cabo da enxada sacola de adubo no ombro pedreiro, servente, doméstica e hoje quantos estão na fila? e eu queria pedir ao governo para nós fazer uma reunião para discutir sobre as cirurgias eletivas na comissão da saúde e como presidente da frente parlamentar das cirurgias eletivas quando eu cheguei aqui em Brasília dois anos e poucos atrás procurei o senador Rodrigo Pacheco para nós fazer uma parceria para zerar a fila das cirurgias eletivas na nossa região quando nós fomos colocando os recursos nos prestadores de serviço que nós deu o pontapé veio a pandemia e o Ministério da Saúde suspendeu todo o processo eletivo e agora que já está liberando eu acho que era hora de nós unir com o governo e todos os governos estaduais e nós tentar zerar a fila das cirurgias eletivas o cirurgião ficou parado nesta pandemia instrumentadora parada e os hospitais estão mais equipados ainda quantas UTI que nós temos a mais hoje e às vezes o governo está pensando em descredenciar e nós tínhamos que manter essas UTI que foi credenciada agora no Covid e nós já começar a zerar a fila das cirurgias eletivas a pessoa que não tem plano de saúde a dor demora muito um mês dois meses três meses para marcar uma consulta com especialista três, quatro meses esperando uma ressonância três, quatro anos esperando uma cirurgia isso não é justo e se o governo quiser lançar um projeto para o país inteiro eu sou parceiro sou presidente da frente parlamentar das cirurgias eletivas e nós podíamos lançar o projeto Opera Brasil eu vejo tanta discussão nesta casa que às vezes sem fundamento vamos trazer para nós discutir que nesta casa a questão daqueles que não tem recurso não tem plano de saúde que estão na fila aguardando a cirurgia há muito tempo e nós zerar essa fila muito obrigado senhor presidente se puder colocar na voz do Brasil ok deputado emidinho madeira ou atendendo pedido de vossa excelência irá divulgar todos os órgãos de comunicação da casa e agora depois de minas gerais nós vamos então agora a rio grande do sul com o deputado marcelo van hater deputado bom gás do rio grande do sul deputado tito da baía deputada alina aline esleuzes do paraná deputada aline estava na tela aqui agora há pouco já está na tela ok estamos com um pequeno problema técnico a deputada aline então presidente ok estamos ouvindo vossa excelência já deputada aline é que aparece pra mim que está fechado o sul mas agora o Brasil está ouvindo vossa excelência excelente agradeço aí nosso presidente Gilberto sempre fazendo um trabalho maravilhoso presidente Gilberto hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos atletas que estão lá na olimpíadas de tóquio eu como professora de educação física como amante também do esporte quero dizer aqui que pra nós já é uma honra temos 15 medalhas sendo 4 de ouro 3 de prata 8 de bronze mas o que nós ficamos mais felizes é em saber que o bolsa atleta do governo federal aquele recurso que é repassado para os atletas tem dado certo esse apoiamento aos nossos atletas tem dado resultados então de todos esses recursos encaminhados para 9 dos 10 medalhistas nacionais dos Jogos Olímpicos e uma só não recebeu porque é uma atleta guerreira maravilhosa Raíssa Leal de 13 anos então ela não pode receber porque o recurso é no mínimo com 14 anos é a nossa recordista do skate e aí nós temos grandes títulos chegando talvez consigamos inclusive superar o nosso recorde de medalhas e mesmo no momento de pandemia de dificuldades nós vemos aí os nossos atletas respeitando as regras lutando com todas as suas forças e representando o nosso país com muita dignidade com muita força muita coragem também além de esporte eu quero aqui deixar muito registrado enquanto presidente da Comissão da Agricultura defensora do agro que nós somos o país do agro somos o país do esporte somos o país do turismo da alimentação de qualidade onde além de mantermos a alimentação do país alimentamos mais 170 países e seria muito importante que os nossos representantes a nível de governo deputados estaduais federais senadores utilizassem mais as suas redes para falar bem do nosso país para propagar o país maravilhoso que nós temos todas as nossas conquistas eu como paranaense quero aqui registrar que o estado do Paraná assume a liderança de exportação de tilápia um faturamento de mais de 1,22 milhão isso vai gerar muito emprego muita renda muito desenvolvimento para o meu estado também gostaria aqui de registrar tivemos 45 milhões de toneladas no ano de frutas isso representa que o nosso país está cada vez mais forte cada vez mais competitivo tivemos aí na balança comercial brasileira registrando superávit de 7 bilhões de reais portanto mesmo com as dificuldades mesmo com a pandemia mesmo com os problemas que enfrentamos e mesmo com tanta gente lutando contra o país nós temos um país guerreiro um país de vitória um país de desenvolvimento e que nós temos certeza que vai ser cada dia melhor com esse governo e com a nossa força agradeço a oportunidade presidente e peço para registrar na voz do Brasil ok deputada Aline Sleuzes lá do nosso querido Paraná atendendo o pedido de vossa excelência será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa casa e agora nós vamos ao Espírito Santo com a deputada Soraya Manato no Paraná com o deputado Diego Garcia em São Paulo com o deputado Eduardo Bolsonaro presidente eu ouvi opa deputado Diego Garcia do Paraná está pronto para falar para o Brasil tem vossa excelência a palavra obrigado presidente deputado Gilberto do Nascimento nós estamos hoje em defesa do voto impresso auditável é necessário e será um grande ganho para o processo eleitoral do Brasil estamos felizes aí com a pauta e as decisões que tem sido tomada no colégio de líderes pelo presidente Arthur Lira mas principalmente hoje pelas suas manifestações também acompanhando o pensamento da ampla maioria da sociedade brasileira que quer um voto que o voto seja cada vez mais transparente e é isso que nós defendemos para que as pessoas entendam presidente o voto impresso auditável é a votação com a possibilidade de confirmação de confirmação da votação também por meio físico e uma pergunta que as pessoas fazem sempre é a volta do voto no papel não substitui a urna eletrônica não como que funcionará o voto será impresso e depositado automaticamente em uma urna lacrada após o eleitor confirmar se as informações no papel correspondem a sua escolha na urna eletrônica os eleitores eles não terão contato com o voto impresso ele é seguro e representa a escolha do eleitor por isso presidente votação eletrônica é a realidade hoje já em mais de 30 países segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral 32 países souberam tirar proveito dos avanços tecnológicos e utilizam a votação eletrônica Brasil Bangladesh e Butão são os únicos países que adotam a votação por urna eletrônica sem registro em papel em larga escala em eleições nacionais então em caso de suspeita de fraude eleitoral o voto impresso ele dá a possibilidade de auditoria e conferência é mais transparência ao processo eleitoral por isso nós pedimos que cada vez mais a sociedade compreenda a importância e apoie essa iniciativa apoie para que a PEC ela seja aprovada em comissão especial e posteriormente aprovada pelo plenário dessa casa também muito obrigado presidente deputado Gilberto ok deputado Diego Garcia e por uma falha dessa presidência deputado Nelsinho Tradi Fábio Tradi Nelsinho Tradi é que eu fui amigo do Nelsinho do pai do filho e assim por diante e agora amigo do Espírito Santo também então deputado Fábio Tradi tem vossa excelência a palavra para falar para o Brasil muito obrigado senhor presidente senhoras parlamentares senhores parlamentares as Olimpíadas estão nos ensinando que quando o atleta justifica a sua performance com um bom desempenho não pode não deve não merece ser substituído é o que nós estamos lamentavelmente assistindo com a lógica privatista do governo em relação aos Correios os Correios fossem fossem essa empresa escalada para uma seleção daquelas que tem bom desempenho no mercado competitivo mundial seria titular se não camisa 10 está sendo substituída está sendo privatizada está sendo na realidade depreciada como se fosse um rebotalho como se fosse uma empresa deficitária quando na realidade sabemos que ela é lucrativa sabemos que a empresa exerce também um papel estratégico relevantíssimo para o Brasil porque ela tem uma imensa capilaridade territorial nós não podemos entregar uma empresa que se justifica pelo seu excelente desempenho comercial para dois três capitalistas magnatas do mercado porque aí nós sabemos que a prioridade não será o bem-estar coletivo mas o lucro e por isso mesmo senhor presidente o meu protesto eu entendo que quando a empresa deficitária quando a empresa pública está na realidade sem um propósito definido na sua atuação e que portanto merece ser privatizada aí sim nós podemos analisar com muito critério esta possibilidade mas não é de longe o caso da empresa dos Correios repito é uma empresa que se fosse escalada para jogar numa seleção certamente teria a camisa 10 numa posição de destaque e não falo isso porque os seus funcionários correrão risco de perder seus empregos também é muito importante mas é porque manter a empresa Correios sob o domínio do Estado brasileiro é melhor para a sociedade fundamental para o país não podemos admitir que a privacização dos Correios degenere naquilo que nós mais tememos a elevação arbitrária das tarifas dos preços das correspondências por isso senhor presidente o meu veemente protesto contra a privatização dos Correios e que meu pronunciamento seja repercutido pela voz do Brasil ok deputado Fábio Tradi e agora nós vamos ao Ceará com o deputado Odorico Monteiro deputado Odorico Monteiro ok deputado Reino Stefani já falou deputado deputada não deputado Luiz Erundino está mais na frente ok mas está bem deputado Júnior Amaral lá de Minas Gerais deputado Guiga Peixoto de São Paulo deputado Daniel Almeida da Bahia deputado Odair Cunha deputado Paulo Ramos do Rio de Janeiro deputado José Medeiros do Mato Grosso e agora chegando em São Paulo com a deputada Luiz Erundina Ok deputada Erundina o Brasil está ouvindo Vossa Excelência aqui ativar os meios de comunicação para usar mais uma vez esse pequeno espaço de fala para reiterar minha cobrança a essa casa a sua presidência as lideranças partidárias sobre o agravamento da crise política institucional que estamos a viver nesse momento claro que isso já vem de há um tempo há bastante tempo mas os arrobos golpistas do presidente Bolsonaro vem se tornando insustentável do ponto de vista da ameaça declarada a democracia e a normalidade institucional do nosso país e eu fico perplexa diante do silêncio da omissão da falta de reação da Câmara dos Deputados que é a instituição mais ligada à sociedade civil porque se diz que aqui é a casa do povo que representa o povo brasileiro e o povo brasileiro espera uma resposta dessa casa uma resposta que não vem o que pensa o presidente o que pensa a mesa diretora da casa o que pensam as lideranças a não ser uma ou outra liderança que também reiteradamente se coloca aqui exigindo uma resposta uma reação uma ação da Câmara dos Deputados como instituição da República a respeito das ameaças pelas quais passa a democracia brasileira eu tenho 50 anos de militância política a maior parte desse tempo passando e militando aqui no estado de São Paulo na cidade de São Paulo e lamentavelmente em nenhum momento foi tão grave e tanta preocupação com aquilo que se conquistou a duras penas que a democracia e a democracia supõe liberdade de manifestação liberdade de opinião imprensa livre direito às manifestações as mais diversas por se tratar da liberdade de expressão é pressuposto indispensável ao pleno exercício da democracia é insuportável que essa casa ao invés de estar se manifestando dialogando com a sociedade a respeito da gravidade do momento pelo contrário está desenvolvendo uma pauta de votações que é um verdadeiro golpe ao você atentar contra o patrimônio nacional no caso dos nossos correios como a eletrobras que de alguma forma já está nas mãos da iniciativa privada e que é um serviço essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade de qualquer país e por outro lado o senhor presidente nós temos um presidente que ao invés de estar discutindo a crise econômica o crescimento do desemprego o aumento da fome da miséria da pobreza está simplesmente fazendo uma chantagem sob a ameaça em que ele se encontra dos resultados se ele chegar lá nas eleições de 2022 ao invés de estar preocupado com o modelo de votação se preocupe em resgatar os direitos e conquistas do povo brasileiro que foram alienados que foram comprometidos que foram destruídos com a sanha autoritária fundamentalista obscurantista desse governo genocida quase meio milhão de brasileiros já perderam a vida e se não dermos o basta e o basta significa o que? essa casa assumir sua responsabilidade por aquilo que é prerrogativa exclusiva dela que é promover o processo de impeachment para tirar esse presidente que não ama o Brasil que não ama o povo que não ama a democracia é isso senhor presidente vamos continuar por São Paulo mas vamos continuar por São Paulo com o deputado Alex Manente mas antes fazer uma rápida passagem pelo Rio de Janeiro com o deputado Chico D'Angelo do Rio de Janeiro senhor presidente eu queria fazer uma homenagem a Martini Grael e Caena que foram medalhistas olímpicas com a vitória terça-feira na medalha de ouro e a família Grael Torben o Lars o Axel Grael que é o prefeito da minha cidade em Niterói tio da grande medalhista Martini Grael dizer que é uma família que tem tradição no esporte tradição na vida pública e num momento difícil como o Brasil está vivendo com baixo autoestima da população fruto do desmando do governo federal extinção do ministério da cultura extinção do ministério do esporte ter agora as desportistas como da expressão delas ganhando essa medalha de ouro mostra a garra duas medalhistas de 30 anos e com muito orgulho como morador da cidade para concluir senhor deputado como morador da cidade de Niterói o estado do Rio o Brasil homenageio a família Grael homenageio a Martini ao Axel Grael prefeito ao Lars e ao Torben parabéns aos três a família Grael que tem tradição no esporte como essas grandes velejadoras parabéns Martini parabéns Axel Torben e Lars Grael Ok deputado Chico D'Angelo nos juntamos também como membro da mesa dessa casa as homenagens a esta grande família e agora com o deputado Alex Manente de São Paulo Presidente agradecer a oportunidade saudar todos os deputados deputados aqueles que nos acompanham nós estamos iniciando esse segundo semestre de atividades legislativas aqui na Câmara dos Deputados no momento mais tranquilo em relação a pandemia muito por conta da vacinação que ocorreu no nosso país e obviamente com a queda dos índices tanto de internação como de mortes no nosso país infelizmente nós perdemos aí quase 600 mil vidas nesse ano e alguns meses que tivemos nós precisamos retomar pautas que eram importantíssimas para a sociedade continuam sendo importantes e precisam ser retomadas como prioridade desta casa quero falar especificamente da PEC 199 de minha autoria que trata da segunda instância no nosso país um projeto que vai trazer uma regulação de um trânsito injulgado na segunda instância em todas as esferas inclusive na criminal fazendo com que nós tenhamos um processo mais célere que tenha todos os requisitos de presunção de inocência até a segunda instância que é onde se julga mérito e prova e consigamos fazer que a justiça seja cumprida em tempo devido digo isso porque no Brasil infelizmente ricos e poderosos tem condições de postergar suas condenações durante 20 e 30 anos isso na esfera criminal uma casta dos criminosos do Brasil porque a maioria não consegue sequer recorrer à segunda instância por falta de recursos para pagar advogado e a defensoria não alcança todos aqueles que são condenados mas os ricos e poderosos conseguem postergar utilizando a própria legislação assim como em outras esferas como no previdenciário há um cidadão que tem um direito o NSS recorre desse direito pessoa demora 30 anos para receber muitas vezes não está nem viva para ter acesso a esse direito por isso eu quero reforçar o pedido que esse semestre a comissão especial que foi suspensa durante a pandemia retomada no primeiro semestre possa finalizar o relatório do deputado Fábio Tradi e possa votar aprovando e trazendo para o plenário para que nós entreguemos ao Brasil as respostas que a população solicita no combate à corrupção e à impunidade não podemos perder a legislatura não votando temas que foram fundamentais durante a campanha de 2018 onde a população tinha isso como prioridade é dever desse congresso responder aprovando uma pauta que trará esse combate à impunidade à corrupção e fará o Brasil mais justo Ok deputado Alex Manente de São Paulo e agora de São Paulo nós vamos um pouco mais longe vamos ao Rio Grande do Sul com o deputado Bongás tem vossa excelência a palavra Obrigado presidente eu com muita tristeza quero dizer aqui que no nosso estado do Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite está fazendo uma liquidação da estrutura pública do estado o Rio Grande está em liquidação pela gestão do Eduardo Leite já vendeu a CE distribuidora CE transmissão quer vender ainda a CE geração a companhia Rio Grandense de mineração a Sul Gás a Corsã a Procerx o Banrisul ou seja está numa política alinhada com o Bolsonaro que também prejudica o país e o Rio Grande do Sul porque ao vender a Eletrobras prejudica diretamente o nosso estado através da Eletro Sul por exemplo ao fazer o enfraquecimento da Petrobras prejudica a Refap do Rio Grande do Sul ao vender os Correios prejudica enormemente o nosso estado e tudo isso o alinhamento do Bolsonaro com o leite o leite com o Bolsonaro prejudica a estrutura pública do estado do Rio Grande do Sul e pior na campanha pousou para o Rio Grande do Sul que não ia privatizar fez voto em cima disso com vídeos gravados que não ia entregar por exemplo a Corsã do estado do Rio Grande do Sul e agora chegou a mandar um projeto para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tirar o plebiscito ou seja lá em 2012 era deputado estadual do Rio Grande do Sul no tempo do Brito do Fernando Henrique Cardoso da onda das privatizações nós conseguimos incluir na Constituição Estadual que se o governo quer fazer a privatização de recursos que não são dele são do patrimônio do Rio Grande do Sul ele tem que ao menos fazer o plebiscito ao menos respeitar a vontade popular e essa vontade popular ele não está desrespeitando mandou um projeto para acabar com o plebiscito e é por isso que eu estou aqui fazendo essa denúncia dessa liquidação que ele está fazendo no nosso estado que vai prejudicar a economia e o serviço público no estado do Rio Grande do Sul e quero parabenizar as entidades sociais do estado do Rio Grande do Sul as centrais sindicais os sindicatos as pastorais os movimentos populares que estão organizando um plebiscito popular se o governo não quer que o povo fale não quer ouvir o povo as entidades e nós estamos estimulando exatamente esse processo popular no estado do Rio Grande do Sul fazer um grande plebiscito debates nas igrejas nas comunidades os sindicatos as entidades as cooperativas uma verdadeira mobilização social para dizer governador Leite não pode entregar o patrimônio que pertence ao Rio Grande isso é colocar o estado do Rio Grande em liquidação sem autorização do povo é contra a democracia ok deputado Bongás e agora nós vamos voltar um pouquinho aqui porque dois deputados estavam em plenário quando eu os chamei talvez no deputado Juninho de Minas Gerais Juninho Amaral e logo depois Daniel deputado Daniel lá do estado da Bahia e aí nós vamos continuar depois o deputado Fábio Henrique de Sergipe Presidente quando eu divulgar na voz do Brasil uma só licitação vossa excelência que está presidindo a sessão tem notícias o que ocorrerá hoje neste plenário Ulisses Guimarães esse silêncio meio imóvel significa que não teremos votações hoje ou é a posse do palácio o que está acontecendo já são 17 horas e nada não estou dizendo que a sessão não está acontecendo que a senhora está presidindo tem alguma notícia não deputado José Guimarães até esse momento nós não temos notícia provavelmente como está tendo a posse do ministro chefe da Casa Civil que hoje é uma figura política importante tanto quanto as outras quanto outras mas nesse momento provavelmente pelo que ouço dizer estão muitas pessoas lá no Palácio do Planalto provavelmente o presidente também o esteja mas eu de qualquer forma vou me informar aqui com a assessoria da mesa e logo informo a vossa excelência deputado um abraço deputado José Guimarães vamos então agora ao deputado Juninho Amaral de Minas Gerais obrigado pelo Juninho seu presidente demais deputados povo brasileiro no último domingo o Brasil foi às ruas impressionante a quantidade enorme de pessoas que se mobilizaram continuam se mobilizando por uma pauta da nossa democracia e é inadmissível ver os argumentos que tentam se levantar contra uma maior transparência do nosso processo eleitoral só porque parte do presidente Bolsonaro se ele tivesse pedindo o contrário se a gente tivesse um sistema transparente e ele tivesse pedindo uma regressão nessa transparência eu até entenderia eu entenderia até a posição absurda de juízes do alto escalão desse país que ocupa hoje o STF se posicionarem como verdadeiros políticos tentando ser formador de opinião tentando influenciar a população mas pior do que isso influenciando parlamentares dessa casa líderes dessa casa que infelizmente mudaram de posição do nada do nada não que a gente sabe o que acontece quando se muda dessa forma descaramento infelizmente líderes e deputados específicos que se recusam a ouvir a população mas ainda que não quisessem ouvir a população se recusam a lutar por democracia e transparência do nosso processo eleitoral canalice de quem vai nas suas redes vai na imprensa falar sobre levar pra casa o comprovante do voto maldade isso não é burrice não isso é maldade porque sabe que não é assim a proposta tentando enganar o povo e grande parte do povo acaba comprando essa ideia faça não há essa possibilidade de se levar comprovante pra casa a gente volta a explicar mais uma vez aqui cai numa urna lacrada e o eleitor não tem um contato físico apenas visual então fica o meu registro da insatisfação enquanto parlamentar mas enquanto cidadão também dessa resistência suja de termos um processo eleitoral transparente quero falar também presidente nesse restante de tempo que me falta sobre os servidores da segurança em Minas Gerais durante o desgoverno do PT lá inúmeros escândalos de corrupção do ex-terrorista Fernando Pimentel que meteu a mão nos cofres públicos em Minas Gerais deu calote em diversos servidores agora vem o governo Zema que se posiciona aí dizendo está tentando recuperar as contas do Estado e a gente percebe o seu esforço porém antes da pandemia havia um compromisso de um reajuste que há vários anos os servidores aguardavam eu peço presidente só mais 30 segundos quando acabar para concluir e esse compromisso foi interrompido devido a pandemia e claro os profissionais de segurança colocaram numa posição até de compreensão apesar desse histórico de demora para que esse reajuste acontecesse mas agora chegou a hora né Zema então vamos retomar essas conversas para que o quanto antes aquele compromisso seja cumprido a segurança pública em Minas Gerais dá exemplo temos a melhor polícia militar do Brasil e é hora desse não só reconhecimento mas como essa justiça aos servidores da segurança pública de Minas Gerais por seu honra senhor presidente ok deputado Júnior Amaral e agora nós vamos a Bahia já que vamos chegando a Bahia para ouvir o deputado Daniel Almeida vamos fazer uma rápida passagem em duas cidades antes já no mesmo estado da Bahia para por um minuto ouvir o deputado Charles Fernandes ok muito obrigado muito obrigado novo presidente obrigado colega deputado Daniel Almeida presidente só para fazer um registro que mais de 100 prefeitos da Bahia estiveram presentes na tarde de hoje aqui na CNM através do convite do nosso presidente Zé Cocar prefeito da cidade de Jequié que comanda essa entidade e a maioria dos deputados federais estiveram lá presente aqui o deputado Daniel Marcelo está aqui a deputada Alice Portugal que também esteve lá presente aonde por unanimidade os deputados federais da Bahia estão defendendo as causas municipalistas nesse instante creio que as indicações justas por parte do nosso presidente do presidente Zé Cocar e todos os deputados entendem o momento difícil que vem passando os municípios e a pauta apresentada lá é uma pauta importantíssima para que os municípios possam aí se sobreviver para os próximos anos diante de baixas arrecadações diante dessa pandemia que nós estamos vivendo portanto esse registro que eu faço aqui presidente agradeço a vossa excelência por essa oportunidade e ao deputado Daniel Almeida Ok, agora vamos duas cidades acima deputado Daniel Almeida lá da Bahia também Senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados o congresso a câmara de deputados aliás pautou para esta semana o projeto que estabelece a privatização dos correios esse já é um debate antigo na sociedade e é mais uma ação do governo federal na sua trajetória de desmonte das instituições públicas no nosso país das empresas estatais para atender a interesses que não estão muito claros para a população brasileira mas que não são os interesses do nosso país ainda tem a desfacetez de fazer o discurso que a privatização serve aos mais pobres mentira mentira deslavada aliás de mentira esse governo entende muito bem é o campeão das fake news se elegeu e faz todo dia o proselitismo com mentiras mentiras e mais mentiras é mais uma delas os correios uma empresa mais do que centenária que emprega mais de 100 mil trabalhadores que tem a marca da eficiência da credibilidade da confiança do povo brasileiro uma empresa que historicamente sempre deu lucros ao invés de demandar recursos da união ela fez um aporte ao tesouro nacional ano após ano em poucos momentos essa empresa teve dificuldades e quando teve dificuldades foi por ação de governos que não cuidou bem dos correios jamais pelos seus funcionários portanto nesse momento é uma empresa eficiente é uma empresa que dá lucro é uma empresa que tem um perfil e uma característica de servir ao povo brasileiro chegar em todos os lugares que faz a competição de correspondência que está mercadorias etc que está livre no nosso país e querem entregar querem privatizar entregando essa empresa nós não podemos permitir que se cometa esse crime aumentando o desemprego e evitando que o Correio continue prestando esse serviço de qualidade que faz a sociedade brasileira nossa condenação nossa nosso chamamento e a nosso nossa postura de nos associar a luta a resistência dos trabalhadores do movimento social da sociedade brasileira não podemos permitir a privatização dos Correios não chega nós vamos resistir senhor presidente eu queria quando possível eu já estou escrito para falar como líder da minoria sim e diria que logo em seguida o próximo orador porque também ninguém sabe se vai ter nem sessão está essa zona meia nebulosa eu vou usar o lado da liderança daqui a pouco deputado nas breves comunicações não cabe infelizmente segundo o regimento não cabe que se use o tempo de liderança ou mesmo de não é então vossa excelência talvez poderia se inscrever ou já está escrito não tem problema chamo vossa excelência aqui e vossa excelência poderá usar o seu tempo regimental pois vossa excelência portanto me inscreva se possível aí nesse tempo que está vago aí nos três minutos começando a sessão eu poderia usar no outro momento mas os três minutos são importantes eu só pediria que vossa excelência pudesse se inscrever aí no infoleg e nós já teremos o seu nome aqui ok por favor bom então agora nós vamos a sergípico deputado fabio henrique deputado fabio henrique então vamos a pernambuco com a deputada marília arraes tem vossa excelência o tempo regimental de três minutos deputada marília arraes que é a segunda secretária desta casa deputada lá do estado de pernambuco obrigada presidente mais uma vez retorno a tribuna dessa casa porque é inadmissível num momento como esse nós aqui no congresso que deveríamos estar discutindo auxílio emergencial retomada econômica do Brasil o não empobrecimento da população o que a gente tem discutido são pautas que vem cada vez mais retirar direitos do povo brasileiro e isso acontece por exemplo com a mp1045 que a gente está vendo que é praticamente uma revogação da lei áurea o que quer precarizar cada vez mais as relações de trabalho quer dificultar a fiscalização do trabalho escravo vem aí colocar jovens para trabalharem em semi-escravidão praticamente sem direito a FGTS a 13º a férias hora extra mais barata ou seja o que é isso que a gente está fazendo com o Brasil aliás que vocês estão fazendo com o Brasil a gente está aqui no combate no Congresso precisa da legitimidade das ruas o povo precisa enxergar o que está acontecendo e esse tem sido o nosso papel cada manifestação que nós fazemos pondo em risco inclusive nossas próprias vidas contra o governo Bolsonaro é um recado que nós não podemos aceitar e precisamos levar a cidadania e a consciência para as pessoas a privatização dos correios que vem aí ceifar o direito de tantas pessoas uma empresa que vem levar a democracia nos meios de comunicação que vem prestar um serviço para o poder público levar em sigilo documentos transportar vacina nós já vimos recentemente a privatização da Eletrobras que vai pesar no bolso e na vida dos brasileiros na soberania nacional com a privatização do sistema eletroenergético por isso é muito importante que aqui na tribuna aqui nessa casa nas articulações nas conversas aqui nesse discurso a gente esteja presente mas que nós que somos representantes do povo estejamos nas ruas também até porque está sendo discutido agora também o distritão que vem dificultar o acesso de mulheres de negros aqui na casa do povo que já não é casa do povo já é uma casa ocupada majoritariamente por homens brancos velhos ricos que não são a maioria da população o que nós precisamos é ter o povo aqui nessa casa representado e que a gente possa tomar decisões que de fato correspondam ao que a sociedade brasileira precisa o avanço da nossa democracia que é tão jovem quanto nós nós precisamos avançar em políticas públicas em diminuição da desigualdade regional porque fora isso o nordeste se depender desse governo vai voltar a viver de migalhas do sul e sudeste segundos para concluir presidente portanto estamos aqui e vamos continuar firmes não sairemos da luta porque o Brasil precisa de nós e nós vamos continuar com firmeza ao lado do povo brasileiro ok deputada Marília Arraes lá do nosso Pernambuco e agora do Pernambuco vamos chegar no Rio de Janeiro com a deputada Benedita da Silva deputada Benedita da Silva portanto com a palavra por três minutos regimentais senhor presidente senhoras e senhores deputados nós tivemos ontem a coalizão negra por direitos com o presidente do TSE Luiz Roberto Barroso senhor ministro na ocasião recebeu a agenda eleitoral antirracista a coalizão representa mais de 250 organizações do movimento negro brasileiro e depois tiveram também a coalizão um encontro com o ministro Gilmar Mendes ambos se comprometeram com esta agenda por reconhecer de que é preciso ter nesse país equidade paridade para a maioria do povo brasileiro que na verdade são negros é importante que esses tribunais reconheçam realmente esta representatividade isso é respeito a democracia é respeito a cidadania eu quero lembrar que o STF e o TSE teve um papel fundamental com a decisão tomada na consulta feita em relação ao fundo eleitoral para que fosse também para a comunidade negra candidata e as mulheres isso foi muito importante que esta coalizão fez então uma manifestação também no salão verde no dia de hoje contra a reforma eleitoral que muda as regras e tira a participação da mulher e do negro na busca em que fazemos que é buscar a paridade então foi lançada a campanha reforma racista não mas esperamos que os cinco itens que a comunidade negra colocou como principal a coalizão negra colocou como principal eu pediria ao senhor presidente mais 30 segundos para colocar aqui as cinco questões primeiro a garantia para ampliação da participação negra e popular nos espaços de poder segundo a paridade da representação negra na polícia com acesso proporcional ao fundo partidário ao tempo de propaganda partidária bem como cotas de candidaturas e mandatos negros 50% de candidatas e representantes mulheres nas casas legislativas quarto não o voto impresso e uma reforma eleitoral que seja ampla discutida com a sociedade civil organizada senhor presidente ok deputada benedita silva atendendo vossa excelência o discurso será publicado em todos os órgãos de comunicação dessa casa e agora do grande rio vamos ao rio grande do sul com o deputado marcon tem vossa excelência a palavra pelo tempo regimental deputado marcon de três minutos para suas breves comunicações senhor presidente senhores deputados deputado quem assiste pela tv câmara parece que a base do bolsonaro só tem um assunto para falar que é o voto impresso eles falam isso para polemizar perante a sociedade porque eles não tem projeto para a nação não tem projeto para o brasil e falar que quem é contra porque é contra a democracia quem é que quer fechar o supremo quem é que quer fechar a câmara quem é que não respeita ninguém e nem a constituição federal é a turma do bolsonaro é esse caos desse governo que esse país tem porque que eles não discutem o alto custo de vida que o povo brasileiro está passando nesse momento aumentou o feijão 58% o arroz aumentou tudo que é para comprar para comida quem tem dinheiro está totalmente assustado então por isso esse governo deveria falar do preço da gasolina que lá no Rio Grande do Sul está de 6 a 7 reais ao litro e alguns postos o preço do óleo diesel o preço do gás de cozinha o preço da energia elétrica quem fala de voto impresso é porque não quer falar da situação do povo brasileiro outro assunto senhor presidente que eu quero trazer aqui é a questão da pandemia o senado está com uma CPI para averiguar que o presidente da república não não cumpriu com a constituição federal que é que todos brasileiros têm acesso à saúde o presidente da república disse que era uma gripezinha 558 mil brasileiros já morreram por essa gripezinha depois ele disse que não era coveiro coveiro foi a categoria que mais aumentou o emprego nesse um ano e meio para interar pessoas por causa que o governo abandonou o governo que deveria ter vacinado o povo brasileiro só se acordou quando viu que dava para tirar propina quando dava para roubar roubar em cima na tragédia do povo brasileiro tirando um dólar cinco reais as quatrocentas milhões de doses que ia comprar da Índia da dois bilhões de reais então a CPI no meu modo de ver cumpriu a função e está cumprindo ainda para o povo brasileiro é o nosso repúdio a esse governo para essa chacina que foi feita por não atender os meus dois discursos podem ser colocados na voz do Brasil obrigado ok deputado Maicon lá do Rio Grande do Sul atendendo pedido de vossa excelência será publicado em todos os órgãos de comunicação nessa casa e agora nós vamos a Roraima com a deputada Joênia tem vossa excelência a palavra logo depois nós vamos chamar a deputada Alice Portugal em no caso do lugar da deputada Érica Kockay que vem logo depois ok vamos então agora a Roraima deputada Joênia obrigada senhor presidente eu venho hoje falar aqui nos breves comunicado sobre uma proposição que está aqui pautada nessa semana que é o PDL 28 essa proposição senhor presidente ela é invada de vices constitucionais e convencionais de forma de que a matéria compromete a proposição em sua totalidade ao ser inconstitucional porque se depara com alguns princípios que a nossa constituição ela diz de forma bem clara que são protegidas como cláusulas pétreas em relação ao direito dos povos indígenas em relação ao direito à demarcação de suas terras a obrigação de um executivo através da união fazer com que se respeite os direitos relacionados à terra nesse sentido eu quero destacar aqui que o PDL 28 de 2019 ele vem com a proposição de excluir parte da terra indígena São Marcos que é já consolidado através de um decreto número 312 desde 1991 é uma terra indígena que fica no meu estado de Roraima ela tem uma situação onde em 1995 veja bem a terra foi concluída seu processo em 1991 a Assembleia Legislativa do estado de Roraima criou um município que se chama Pacaraima em 1995 e sua sede incluiu dentro de uma terra indígena aí por si só já existia um conflito que foi levado ao questionamento dessa questão a questão não era nem o município mas se a sede está dentro do limite das terras indígenas e agora através de um procedimento ou de um PDL se quer excluir a gente sabe que é bastante impactante porque pode gerar um precedente bastante negativo nessa casa sustar um ato do executivo através de um PDL lógico poderia haver outras soluções através de um PLP através de um projeto lei mas não através de um PDL que pode abrir uma insegurança jurídica a outras terras indígenas no Brasil todo nessa situação eu sei que é uma situação que precisa ter uma atenção precisa ter uma solução mas não através de um PDL que pode fragilizar a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil então eu queria colocar aqui que é um projeto inconstitucional por ver que a demarcação das terras indígenas que é parada na nossa construção ela pode colocar insegurança em relação ao direito dos povos indígenas ele tem um erro desde que foi protocolado é preciso também estabelecer que não houve o direito de consulta prévia livre e informada dos povos indígenas que é resguardado pela Convenção 69 da OIT é preciso dizer que qualquer reunião não pode ser considerada uma consulta prévia ela tem que ser conforme os procedimentos adequados por fim, senhor presidente eu venho pedir atenção dos demais parlamentares somente para concluir que é preciso rever esse posicionamento nós precisamos justamente inadmitir esse PDL porque existe um flagrante insanável de inconstitucionalidade e a Câmara não pode dar esse exemplo em relação a criar precedentes negativos eu peço que esse meu pronunciamento seja incluído na voz do Brasil e agradeço senhor presidente pela oportunidade Ok, deputada Joine Wapichana lá de Roraima atendendo pedido de vossa excelência será divulgada em todos os órgãos de comunicação dessa casa e agora de Roraima nós vamos para Bahia e na Bahia nós vamos ouvir a deputada Alice Portugal senhor presidente obrigada pela possibilidade de falar da tribuna dessa casa hoje não em relação às teses democráticas que defendo mas em homenagem a um pequeno e querido município baiano o município de Caetanos amanhã em Caetanos acontecerá uma série de inaugurações e eventos com a presença do governador Rui Costa e eu que sou a deputada mais votada da cidade não poderei em função da pauta dessa casa sair de Brasília para estar em Caetanos até porque não a voo direto é uma viagem para a vitória da conquista e uma viagem penosa até a querida cidade de Caetanos muito bem dirigida pelo prefeito Paulo de Reis faço inclusive nesse momento o apelo ao governo do estado vamos fazer a estrada de Caetanos para que todos possam transitar aquela bela localidade o governador inaugurará duas barragens situadas na comunidade de Parará e Riachão do Duvalino pela Secretaria de Desenvolvimento Rural entregará uma ponte de concreto erguida que atenderá a localidade de Marcenas e três sistemas integrados de abastecimento de água com destanilizador para atender as comunidades Boa Esperança Cajuero 1 Cajuero 2 e Fundão Cagado e Lagoinha e eu senhor presidente humildemente tenho colocado emendas do orçamento daquela cidade com muito êxito e amanhã infelizmente não estarei mas estará sendo inaugurado pelo governador e pelo dirigente da Sudesb Vicente Lima Neto o estado Israel Soares de Sousa obra da Sudesb do governo do estado que intensifiquei e que busquei essa construção no município de Caetanos como incentivo ao esporte também a entrega de equipamentos de saúde kit UBS para atender ao centro de saúde de Caetanos uma emenda minha na Secretaria de Saúde do estado da Bahia e autorização para a construção de uma passagem molhada para atender a comunidade de Riacho do Gado Bravo emenda da CAR e todas elas faço com orgulhosa parceria com o deputado estadual Jean Fabrício por isso senhor presidente era tão importante fazer essa saudação porque a atividade parlamentar é aqui a atividade no plenário mas o coração e os dois pés na luta social em defesa do povo nesse momento meu abraço para o povo de Caetanos para o prefeito Paulo de Reis e acima de tudo o agradecimento ao governador Rui Costa pelas iniciativas nesse município que tanto precisa do apoio institucional o apoio do governo do estado da Bahia muito obrigada ok deputada Alice Portugal da Bahia e vamos continuar na Bahia com o deputado Jorge Sola deputado Jorge Sola deputado então vamos a Santa Catarina com o deputado Celso Maldaner que tem o tempo regimental de 3 minutos temos aqui na tribuna o deputado Cássio Andrade também lá da do Pará que nos pediu também 30 segundos por favor deputado depois é o deputado ok depois o deputado Marcelo Nilo senhor presidente deputado Cássio Andrade por favor senhor presidente agradeço a oportunidade e venho aqui na tribuna fazer um apelo ao governo federal a companhia chamada Eletronorte a companhia que cuida da energia elétrica no estado do Pará existe um município que fica a mais ou menos 400 quilômetros de distância da nossa capital município de Tucuruí que abriga a segunda maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira essa usina gera energia para todo o país construída na década de 70 e 80 que hoje abrir a vila permanente a vila permanente senhor presidente onde muitos moradores já vivem há anos alguns até mais de uma década construíram suas famílias trabalham desenvolvem a sua atividade no município e que agora recentemente a companhia informou que vai vender as casas e passar para uma empresa essa administração o que é um verdadeiro absurdo essas famílias se reuniram com todo o direito fizeram a sua manifestação e estão cobrando das autoridades que sejam ouvidos eu já protocolei um pedido na Eletronorte e na Eletrobras para discutir essa demanda porque a população precisa e tem esse direito são famílias que ali vivem há muitos anos e que merecem o respeito e merecem participar desse debate da venda das casas onde eles têm maior interesse em participar pois já estão lá há muitos anos então estou aqui em defesa e para finalizar senhor presidente pedir e fazer o apelo que a bancada federal que o governo federal através da Eletronorte sentem com essas famílias dialoguem encontrem um caminho para que elas possam continuar morando nas suas casas onde construíram uma história e tenham essa preferência na venda das casas agradeço senhor presidente e peço seja colocado na voz do Brasil ok deputado Cássio Andrade atendendo pedido a excelência será colocado na voz do Brasil deputado Celso Maldaner como nosso deputado que é o seguinte Marcelo Nilo da Bahia já está na tribuna eu gostaria que se possível ele falasse primeiro tem problema ok pode ser já em seguida a vossa excelência por favor deputado tem em vossa excelência a palavra deputado Marcelo Nilo da nossa querida Bahia obrigado senhor presidente senhor presidente senhores deputados recentemente conversando com alguns amigos que me perguntaram qual foi o maior absurdo que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez durante esses dois anos e meio na presidência da república eu disse em alto e bom som foi tirar a máscara de uma criancinha de três anos de idade durante a pandemia o Brasil ficou chocado o mundo ficou chocado todos nós ficamos pasmo por essa atitude vergonhosa do presidente da república do Brasil tirar uma máscara de uma criancinha de três anos quando ele colocou no colo durante o evento mais recentemente eu disse a mim mesmo o maior absurdo que o presidente Bolsonaro fez foi criticar o ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas que infelizmente nos deixou prematuramente você criticar um morto uma pessoa que não pode não pode se defender é desumano é covardia é um falta é a falta de respeito à família ao brasileiro ao paulista não por ter sido prefeito não por pertencer a um partido adversário mas simplesmente por desrespeitar um cidadão que não pôde se defender uma coisa vergonhosa uma coisa vexatória desumana covarde do presidente da república do Brasil Jair Messias Bolsonaro sei que é despreparado sei que é incompetente sei que não respeita a ciência sei que muitos mortos estão na conta do presidente da república que boicotou a vacina mas ultrapassa os limites da imaginação você utilizar uma rede de televisão um evento público para criticar um cidadão que prematuramente nos deixou portanto eu diria senhor presidente hoje eu digo aqui em alto e bom som na tribuna da casa do contraditório da casa das forças heterogêneas no congresso nacional que o Jair Messias Bolsonaro é covarde é desumano quando critica um cidadão que não pôde se defender porque infelizmente nos deixou prematuramente o ex-prefeito de São Paulo Bruno Coves obrigado senhor presidente ok deputado Marcelo Nilo e agora lá da Bahia nós vamos voltar para Santa Catarina com o deputado Celso Maldaner 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 senhor presidente sempre muito atencioso com todos os parlamentares do nosso Brasil queria cumprimentar vossa excelência cumprimentar senhoras e senhores deputados estamos retornando as atividades aqui em Brasília com projetos importantes em nosso planejamento e no nosso trabalho o mais especial é o PL 52 53 de 2020 que inclui o Zolgensma no SUS medicamento mais caro do mundo que trata da atrofia muscular espinhal agosto agora é o mês destinado a conscientização da doença a AMI atrofia muscular espinhal é uma doença rara que consome a vida de milhares de crianças porém pode ser tratada nosso projeto está na comissão de seguridade social e família com parecer favorável do relator nosso colega deputado Pedro Wetzvalen pela sua aprovação mas aguarda a data para ser debatido em audiência pública queremos urgência colegas deputados quem tem AMI tem pressa pois quanto vale uma vida de uma criança viemos aqui senhor presidente hoje manifestar nosso apoio no sentido de trabalhar para garantir o mínimo de dignidade para essas crianças o sentimento é de gratidão pela liberação e regularização do medicamento que vai trazer tranquilidade aos pais e dignidade às crianças o que foi um grande passo e vitória porém esperamos ainda a incorporação do medicamento para que o tratamento seja vinculado ao SUS e assim garantir justiça ao seu acesso sabemos que nem todas as famílias expõem de 12 milhões de reais para salvar suas crianças e não podemos dar valor a uma vida a vida humana é inestimável quero aqui manifestar o meu apoio a essas crianças e suas famílias vamos juntos lutar por mais dignidade a vida humana era isso senhores deputados gostaria ter o apoio desta casa e também que fosse divulgado nos meios de comunicação a presença solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg a lista de presença registra o número regimental de 336 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar portanto está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro iniciamos os nossos trabalhos fica dispensada a ata a leitura da ata da sessão anterior e passa-se neste momento a ordem do dia requerimento requerimento de urgência número 1577 de 2021 requeremos com base no artigo 155 do regimento interno regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 202 mil 337 de 2021 que altera a legislação do imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza das pessoas físicas e das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido dos senhores líderes para encaminhar o requerimento a favor nesse momento eu chamo o deputado Celso Sabino presidente pela liderança da minoria quando ok vamos então deputado Celso Sabino está na já passa a palavra deputado Zé Guimarães eu passo então a palavra a vossa excelência enquanto deputado Celso Sabino pode se aproximar também aqui do plenário tem vossa excelência a palavra pelo tempo da liderança senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu ia fazer uma fala sobre o tema dos precatórios dos precatórios e senhores